Agradeço a todos os presentes aqui. Havendo no regimental, declaro aberto a trabalho da 15ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. Sobre a mesa, ata da 14ª Sessão Ordinária, ocorrida em 10 às 10 horas, 18 de maio de 2016. Os pedidos de aprovação, vossas excelências, não havendo objeções, fica aprovada a ata. Senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor procurador do Fazenda do Estado de São Paulo, senhor secretário e diretor-geral, senhores funcionários, senhores advogados, senhores alunos. O programa Conheça o TCE conta hoje com alunos das faculdades, faculdade Cantareira. Aqui estão presentes os alunos, com o professor José Neto, que não esteve presente. Vai levar falta. E também a contabilidade do Faculdade do Campo Salles, o professor Manuel Leitão, que está presente. Sejam bem-vindos. O Tribunal se sente orgulhoso, que é o presidente dos senhores. O TCE, no dia de ontem, realizou uma fiscalização, uma ação ordenada, em que foi em 200 escolas, em 180 cidades, do Estado de São Paulo, para auditar a situação da avenida escolar. A operação ocorreu do início da manhã, com termos às 14 horas, fiscalizou unidades estaduais, municipais, além de escolas técnicas. Foram vistoriadas 55 escolas estaduais, 114 municipais conveniadas e 31 ETECs. Os agentes fiscais vistoriaram a partir da manhã, e o objetivo foi vistoriar a situação da merenda e entregue aos alunos. Essas merendas estão terceirizadas, quarteirizadas, com a situação dos fornecedores, o cardápio está fixado nas escolas. Queria, aqui, nesse momento, cumprimentar a fiscalização dos diretores aqui de São Paulo, a pessoa do doutor Sérgio Rossi, do Bento, do Carçola, os regionais que estiveram envolvidos, a apresentar aqui a área de tecnologia, porque nós fomos informados online, com atualização de meia-meia hora, consolidado ontem à tarde mesmo, e dizer que foi muito importante para o tribunal ter essa ação ordenada e que terá consequências, evidentemente. Caminharemos aos relatores, ao Ministério Público de Contas, caminharemos aos órgãos competentes, para que tomem providência de cada um no processo que relata. O Tribunal de Contas também participou do Seminário de Gestão Financeira e Educação, em Pereira Barreto. O tribunal e a Procuradoria-Geral do Estado firmaram acordo para compartilhar dados e informações presentes aqui, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Estado. O tribunal promove curso de contratação de obras de serviço de engenharia, que será feito aqui no dia 19 do 5, foi feito, no dia 19 do 5, das 9 às 17h30. O tribunal participou do debate sobre quatro anos da lei de acesso à informação, dia 18 do 5, no Auditório de Ação Educativa São Paulo. E o Tribunal de Contas do Estado sediou aqui o Encontro Nacional de Procuradores de Contas do Ministério Público do Brasil e de São Paulo. Estiveram aqui quase que todos os estados presentes, palestras, tribunal de justiça, Ministério Público, ministros que estiveram presentes, os senhores conselheiros participaram, todos os conselheiros participaram, foi um momento importante do tribunal, e queria aqui, em nome da Corte, cumprimentar, doutor Rafael Morbi, pela organização, e que, com certeza, serve para balizar o papel fundamental que o NPC de Contas tem no Brasil e em São Paulo. Também foi feito aqui um curso sobre prevenção de incêndio para os servidores, porque foi organizado pela Secretaria Militar, em que nós informamos como agir, quando tem problema, foi muito importante. E tivemos aqui o encerramento do curso de processo civil, que foi feito pelo Tribunal de Contas, pela Escola de Contas e pelo TRE. esteve presente aqui o professor José Rogério Cruzitucci, que fez a aula de encerramento, que foi uma aula importante sobre a sentença, efeitos do novo quadro do processo civil, muita participação. Então, isso mostra a importância que o tribunal dá na formação, na capacitação dos seus agentes, e também tudo online. Antes de dar nisso aos julgamentos, eu pergunto ao doutor Rafael, se deseja ver que específica algum item da pauta. Excelência, bom dia. O Ministério Público deseja fazer sustentação oral no item 25 da pauta, Câmara Municipal de Guarulhos, e também no exame prévio da relatoria do doutor Valdoní Polizelli, pregão 19 de 2016, da Prefeitura de Atibaia. É regimental. Vamos passar, então, agora... Passa a palavra aos senhores conselheiros que querem fazer uso. Senhor presidente. Com a palavra eminente ao conselheiro Cristiano de Castro Moraes. Senhores conselheiros, eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a vossa excelência e todos os funcionários envolvidos nessa Auditoria Operacional da Merenda, no Estado de São Paulo. Esse trabalho é muito importante também para divulgar todo o trabalho desenvolvido para o Tribunal. Muitos acham que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Tribunal de Contas, tem que fazer o quê? Analisar contas. Mas nós temos uma função, nossa auditoria é contábil, financeira, patrimonial e operacional. E esse tipo de auditoria operacional é muito importante, porque visa a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. No nosso caso, as crianças. Então, quero parabenizar a vossa excelência e toda a fiscalização, todos os funcionários envolvidos. Tenho certeza que falo em nome de todos os conselheiros. Parabéns pelo trabalho. Essa presença agradece e lembra que na presença de vossa excelência foi feita uma operação importante, a previdência, que norteou os trabalhos de muitas prefeituras, institutos. Agradeço e compartilho com vossa excelência, que ajudaram, apoiaram, e terão agora o trabalho, cada um com o seu contrato, com o seu relatório, com o seu município. Temos a guarda. Obrigado. Vamos passar o exemplo prévio digital? Doutor Renato, com a palavra. Desculpa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a vossa excelência, os eminentes conselheiros, outros procuradores, do Ministério Público da Fazenda, senhor secretário e diretor-geral, todos os presentes. Senhor presidente, dois registros rápidos, que não tivemos sessão na semana passada, e que creio falar em nome de todos os conselheiros e de toda a casa. Efetivou-se no comando da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o eminente procurador de justiça, doutor Magno Alves Barbosa Filho, amigo de todos, grande membro dessa instituição, que já, inclusive, prestou especificamente uma imensa colaboração a esta casa, quando, do concurso de ingresso dos membros do Ministério Público de Contas, sua excelência integrou a banca examinadora com enorme brilho e com grande contribuição para os trabalhos desta casa. E temos a alegria de vê-lo efetivado no comando da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Proponho que, em nome da casa, a vossa excelência oficia expressando a alegria desse plenário e a satisfação e a certeza de que a sua gestão será exitosa à frente de uma pasta que apresenta tamanhas dificuldades, como de todos conhecidas. E, igualmente, no começo desta semana, no final da semana passada, sua excelência, o governador, nomeou, diante da saída do secretário, Aloysio Toledo César, o ex-procurador-geral de Justiça, doutor Márcio Fernando Elias Rosa, como secretário da Justiça e Defesa da Cidadania. Sua excelência é, igualmente, um profissional exemplar, amigo desta casa, chefiou exitosamente o Ministério Público por dois mandatos e, à frente da Secretaria da Justiça, temos todos certeza, continuará a servir de maneira honrosa, como é de sua característica, a sociedade de São Paulo. Proponho, igualmente, se espeça ofício cumprimentando sua excelência. Essa presidência se associa à manifestação justa e, em nome da Corte, será oficiado com os cumprimentos. Antes de passar para a orde para a Sessão Estadual da Vipébio, também queria registrar, senhores conselheiros, que estive em Brasília, também, com os ministros do STJ, Antônio Hermann Benjamin, estive no TCU com o ministro Cedras, com o ministro Zimler, e todos se referiram de maneira muito expressiva ao trabalho que o tribunal tem feito, inclusive conheciam a questão do índice que foi sugerido pelo Conselho Liberal pela presidência da presidência da Cristiana e também estive conversando com o presidente da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados sobre projetos que passam hoje lá em Brasília, nesse momento que os tribunais de conta e órgãos de controle tomam importância, há muitos projetos que visam, inclusive, enfraquecer esse órgão de controle. Então, pude levar a preocupação não só da questão dos órgãos de controle, questão previdenciária, alguns assuntos importantes. Então, esse é o motivo que eu estive em Brasília. Passa a palavra, nesse momento, a cedida do senhor conselheiro que está no caso de Moraes para a ação estadual fazendo prévia digital. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor procurador da Fazenda do Estado, senhor secretário e diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Eu relato os processos 8924, 8982. São representações formuladas contra edital de pregão da Secretaria do Estado do Estado de Esporte, Lazer e Juventude. Lazer e Juventude. Que tem por objeto a constituição de sistema de registro de preço para aquisição futura e eventual de uniformes. Assessoria técnica, Procuradoria da Fazenda do Estado e Ministério Público de Contas, todos se manifestaram pela procedência das representações. Em preliminar, eu solicito referendo para as medidas anteriormente adotadas. Construção e votação referendada. No mérito, eu encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e o meu voto considera procedentes as representações para o fim de determinar a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude que retifique o ato convocatório de forma a dar cumprimento às retificações anunciadas relacionadas ao momento de exigência dos laudos dos produtos e das especificações do objeto, conceder prazo razoável para a exigência de amostras, exigível apenas do licitante vencedor, segregar o objeto em itens ou lotes com produtos afins como forma de ampliar a competitividade, alterando, por consequência, o critério de julgamento adotado, o montante exigido do capital social mínimo, além de redimensionar o valor mínimo de redução dos lances. é como voto. Em discussão, em votação, aprovado. E também trago para referendo medidas que adotei no processo que trata de representação formulada contra a edital do pregão eletrônico da diretoria de ensino região de Mauá, Secretaria de Educação, que tem por objeto a prestação de serviços contínuos de transporte escolar para alunos. Eu trago para referendo os atos adotados e proponho o recebimento da matéria como exame prévio digital. Discussão, votação, aprovado. Com a palavra em mente, o conselheiro general Geraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor delegado, senhor secretário-geral, alunos que nos honram aqui com a visita, funcionários, advogados, demais presentes. Trago para referendo desse plenário o TC 10.455, 10.824, 10.825, que trata de despacho por meio dos quais solicitei para exame cópias dos editais da tomada de preço 0116 da Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisa Tecnológicas, cuja finalidade é o fornecimento de cartões de alimentação. E dos pregões eletrônicos 04815, 15915, dos comandos da Polícia Militar do Interior, 3 Ribeirão Preto e 4 Bauru, cuja finalidade é a aquisição de peças e acessórios automotivos. Para referendo, senhor presidente. Em discussão, votação, referendado. Com a palavra, o senhor do conselheiro Samir Furman. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores representantes do Ministério Público de Contas e da Procuradoria da Fazenda, senhor secretário-diretor-geral e demais presentes, trago para referendo medida de suspensão do edital de concorrência internacional do Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAE, cujo objeto é a execução de serviços técnicos de desassoreamento do Rio Tietê. Em discussão, votação, referendado. Agora, representações formuladas por Renovation Tecnologia e Soluções, Shank e Terraplanagem, pugnando o edital de concorrência do Departamento de Estradas e Odais do Estado de São Paulo, DR, que objetivava a prestação de serviços de engenharia de tráfego rodoviário. Conforme relatório e voto disponibilizados às vozes excelentes, as empresas apontam uma série de restrições contidas no edital. meu voto é pela suspensão do mesmo. Discussão e votação aprovada. Agora, de mérito, representações formadas por Ricardo Santoro de Castro, MS Tecidos e Acessórios, impugnando o edital de pregão eletrônico 4 desse ano da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, com vistas ao registro de preços para a futura eventual aquisição de material esportivo. O edital, segundo os representantes, estringiria a participação de licitantes, quando estabelece comprovação de patrimônio líquido mínimo a partir do valor total estimado e detrimento de cada lote. As partes foram notificadas, apresentaram justificativas à TJ pela procedência, assim como ao PFE, para o Ministério Público de Contas, também pela procedência das representações. Meu voto acompanha instruções, pareceres à TJ de FIA, PFM e MPC pela procedência das representações. A restrição à oferta de produtos importados é prática reiteradamente repudiada no âmbito dessa Corte de Contas, tendo sido inclusive consolidada já em deliberação de TCA. Portanto, voto pela procedência das representações, determinando a adoção de medidas corretivas no edital, com expurgo da exigência de procedência nacional dos materiais objeto de futura e eventual aquisição e adequação da comprovação de patrimônio líquido mínimo ao valor estimativo de cada lote. Esse é o voto. Discussão e votação aprovada. Encerrado a ampliação digital estadual, passamos a ordem do dia da sessão estadual a pedido de sustentação oral e o consulto dos senhores conselheiros se podemos inverter. Com a anuência invertida, vamos passar para o item 6 e 7, Relatoria do Eminente Conselheiro Sidney Nacional Beraldo. Eu convido para que assuma a tribuna a doutora Lívia Ribeiro de Pado do Arte, pela Unicamp. Agradeço ao seu defensor. Com a palavra o seu relator. Cumprimento a doutora Lívia Ribeiro de Pado do Arte e passo ao breve relatório, senhor presidente, dos itens 6 e 7, que tratam de recursos ordinários interpostos pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Unicamp, contra a acórdão da Segunda Câmara que julgou irregulares as prestações de contas de recursos repassados por aquela pasta à Universidade com interveniência da Funcamp nos exercícios de 2010 e 2012 com a condenação da Unicamp à devolução ao erário das importâncias transferidas à Funcamp consideradas como taxa de administração suspendendo a instituição de ensino de novos recebimentos até que regularize a situação perante esta corte. No caso, a instrução é desfavorável. É um breve relatório. eu ouço com atenção... Com a palavra elemente defensora pelo tempo regimental. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor conselheiro, doutor Dimas Eduardo Ramalho, em nome de quem cumprimento todos os demais integrantes desta sessão. Senhores conselheiros, nesta oportunidade, gostaria de fazer uso da palavra para destacar alguns aspectos importantes relacionados às prestações de contas aqui analisadas e que estão mais detidamente explicitados nos memoriais entregues a vossas excelências. Pela análise da decisão recorrida, a única questão que impediu o julgamento pela regularidade da matéria foi o repasse de valores feito pela Unicamp, a Afuncamp, no âmbito do convênio celebrado com a Secretaria Estadual da Saúde para o gerenciamento do Ambulatório Médico de Rio Claro, estabelecido sob a forma de um percentual fixo, que no entender desta corte caracterizaria a figura de taxa de administração que é vedado por este tribunal. Ocorre, excelências, que o que eu pretendo destacar nesta oportunidade é que esses valores repassados objetivaram apenas e tão somente o pagamento das despesas efetuadas pela Funcamp na execução do convênio aqui analisado, isto é, o ressarcimento dos custos tidos pela fundação para gestão do convênio. A planilha de custos elaborada pela Funcamp já anexada aos autos comprova que esses valores correspondem aos gastos com pessoal, serviços administrativos, infraestrutura e demais despesas suportadas pela fundação para sua atuação no presente convênio. Ocorre que, de fato, quando da celebração do convênio em 2008 com a Secretaria Estadual da Saúde, nos termos aditivos então celebrados com a Funcamp, constou um percentual fixo pré-estabelecido para o ressarcimento dessas despesas, o que levou a esta corte a entender que se tratava da figura de uma taxa de administração. É importante esclarecer nesse momento, senhores conselheiros, que este percentual estabelecido nos termos aditivos, ele não foi fixado de uma maneira aleatória, ele decorreu da prática de décadas da gestão de convênios pela Funcamp, que identificou que esse percentual de 6% correspondia aproximadamente às despesas que ela tinha para execução desses ajustes. E é necessário esclarecer que isso decorre do modelo centralizado de administração de convênios efetuado pela Funcamp, com equipes centrais de recursos humanos, de compras, jurídico, informática, que atuam na sua sede e que trabalham na execução dos vários convênios que a Funcamp participa como interveniente, evitando, dessa forma, a contratação de uma equipe local para atuação em cada ambulatório médico que a Funcamp gerencia, que a Uncamp gerencia com o apoio da Funcamp, o que diminui os custos de execução e aumenta a eficiência na administração dos convênios. Então, excelências, percebe-se que a Funcamp participa desses convênios administrando os recursos dos convênios, na verdade, admitindo pessoas, contratando serviços, adquirindo bens, e são esses os serviços que a Uncamp ressarciou a Funcamp no âmbito desse convênio, os serviços efetivamente prestados pela fundação. e não se trata e nunca se tratou da figura da taxa de administrativa vedada por este tribunal. Na prática, os valores apontados no venerando acórdão recorrido caracterizaram efetivamente o ressarcimento dos custos tidos pela Funcamp para a administração deste convênio aqui analisado. No entanto, para que não houvesse mais dúvidas quanto à natureza desses repasses, é importante ressaltar que, a partir de 2013, os novos convênios celebrados para a execução dos AMES excluíram qualquer referência ao pagamento dessas despesas na forma de um percentual fixo. A Unicamp adotou essas providências com base nas recomendações exaradas por este tribunal e corrigiu o percentual fixo que era estabelecido e considerado como taxa de administração. Dessa forma, a nova cláusula dos termos aditivos passou a constar com a seguinte redação que peço licença para ler a vossas excelências. Cláusula 6.1. Como contrapartida à prestação dos serviços ajustados por este instrumento, a Unicamp ressarcirá à Funcamp o valor mensal correspondente aos custos operacionais e administrativos descritos na cláusula terceira das obrigações da Funcamp a serem debitados mensalmente da conta bancária deste termo aditivo. Percebe-se, Excelências, que o ressarcimento atual para a gestão dos ambulatórios pela Funcamp se dá de acordo com o efetivamente gasto pela fundação e não mais sob a forma de um percentual fixo. estabelecidas essas premissas, o mais importante a ser ressaltado neste momento e que peço atenção de vossas excelências é que esta metodologia adotada pela Unicamp tem se mostrado extremamente eficiente. Uma vez que os ambulatórios médicos de especialidades geridos pela universidade com o apoio da Funcamp, no caso, os ambulatórios das cidades de Rio Claro, Limeira, Piracicaba, Mojiguassu, Santa Bárbara do Oeste e São João da Boa Vista têm funcionado com grande qualidade, gerando enorme benefício à população das regiões onde estão localizados. Cito como exemplo o caso do AME de São João da Boa Vista, que em recente pesquisa realizada pela Secretaria Estadual da Saúde obteve 99,4% de aprovação da população. Esses dados, Excelências, apenas demonstram a eficiência com que os AMEs vêm atuando com atendimento de qualidade à população, decorrente, em grande parte, do modelo de gestão adotado pela Unicamp com apoio da Funcamp e aprovado pela Secretaria Estadual da Saúde. É importante destacar também que, sem o apoio da Funcamp, a universidade não consegue desenvolver as atividades previstas no convênio aqui analisado. E, por outro lado, a Funcamp necessita ser ressarcida pelas despesas efetuadas no âmbito destes convênios, na medida que seria inviável e impossível da Fundação participar do convênio à conta de recursos próprios. Dessa forma, o que eu pretendo destacar neste momento é o que o percentual estabelecido no convênio aqui analisado teve como única finalidade o ressarcimento das despesas tidas pela Funcamp para operacionalizar o AME de Rio Claro, em nenhum momento se caracterizando a figura da taxa de administração. No entanto, Excelências, ainda que este egrégio plenário entenda que a fixação de um percentual fixo nos termos aditivos seja matéria considerada irregular ante a jurisprudência dessa Corte, peço a atenção de vossas Excelências para o fato de que a manutenção da determinação de ressarcimento ao erário pela Unicamp das importâncias repassadas à Funcamp no âmbito do convênio aqui analisado com juros moratórios e com a suspensão de novos recebimentos até a regularização da matéria é extremamente danosa. E isso porque, Excelências, os serviços foram efetivamente prestados pela Fundação. Esses foram os serviços ressarcidos pela Unicamp. Desse modo, a determinação para a devolução de valores e a suspensão de novos recebimentos prejudicarão e até mesmo inviabilizarão a continuidade do excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela Unicamp com o apoio da Funcamp para o gerenciamento dos ambulatórios médicos de especialidades. Trabalho este aprovado pela Secretaria Estadual da Saúde trabalho este aprovado pelos usuários do serviço. Percebe-se que a maior prejudicada nesta situação não será a Unicamp, mas a população que se beneficia dos excelentes serviços atualmente prestados. Então, é nesse sentido que peço a atenção de vossas excelências quando do julgamento dos presentes recursos para esses pontos aqui apresentados. Primeiro, que não se tratou de taxa de administração, mas apenas de ressarcimento dos custos tidos pela Funcamp na execução desse convênio, documentalmente comprovado nos autos. Segundo, que a Unicamp adecou os novos termos aditivos celebrados, passando a prever expressamente o ressarcimento dos custos à fundação, atendendo determinações desta corte. E, por fim, que a determinação, a manutenção da determinação de devolução de valores prejudicará a continuidade do trabalho, do excelente trabalho que vem sendo atualmente realizado pela Unicamp com o valoroso apoio da Funcamp. Muito obrigada. Agradeço, Lúcio Defensor, antes de passar a palavra ao seu relator, passa a palavra ao Lúcio Defensor, membro do Ministério Público de Contas, que vai falar sobre os temas regimentais. Excelências. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Defesa, que expôs o tema de forma muito clara, muito precisa, e também informar que eu, pessoalmente, conheço a Saame. Eu tive a oportunidade de morar vários anos em Rio Claro, ela fica ali na Avenida da Saudade, perto do ginásio municipal. Mas, como a própria Defesa falou, o reconhecimento de colocar 6%, que a Unicamp já falava que aproximadamente compensava todos os custos, era, sim, uma forma de taxa de administração. Quando foi visto que isso, na verdade, não atendia o Tribunal de Contas, a Unicamp vai lá e muda seus editais, muda seus contratos, e, na verdade, isso reconhece que ela estava errada. Como a própria Defesa fala, não se admite taxa de administração, o que se admite, o Tribunal de Contas admite, a nova lei 13.019 de 2014, ela admite o pagamento do custo centralizado, do pagamento de custos indiretos, quando eles são feitos de forma centralizada, como é feito no caso da Funcamp. Só que, nesse caso, é preciso realmente fazer a demonstração contábil financeira de todos os gastos que foram feitos para haver o ressarcimento. E, no curso deste processo, não foi feita essa demonstração. Portanto, eu acho que é necessária a manutenção do ressarcimento de todos os valores, já que não foi demonstrado o que foi efetivamente ressarcido, foi apenas demonstrado que foi feito o repasse de 6%, o que não é admitido. Só isso, Excelências. Agradeço. Devolvo a palavra ao senhor relator. Também quero cumprimentar a doutora Lívia pelos fortes e precisos argumentos, que traz aqui para avaliação não só do relator, mas para todos os conselheiros. Cumprimento também o doutor Rafael. Na verdade, o que se trata aqui é a discussão da chamada taxa de administração, o entendimento que devemos ter sobre estas despesas da administração de remuneração de custos, se é ou não taxa de administração. Senhor presidente, eu encontro em condições de proceder, então, o meu voto. Pois não. O relatório e o voto já foram disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Antes que você vislumbrei a existência de ganho econômico, elemento essencial a amparar o entendimento de que os valores repassados pela Unicamp, a Afuncamp, preencheriam o conceito de taxa de administração a descaracterizar a formação do vínculo de cooperação entre as partes envolvidas no ajuste celebrado, entre a Secretaria da Saúde e a Universidade. Na verdade, tais repasses se destinaram ao ressarcimento de custos operacionais e administrativos que a Fundação teve para a execução do objeto do convênio. Diante do exposto, eu voto pelo provimento dos recursos para o fim de julgar regulares as prestações de contas em exame, com a consequente quitação dos responsáveis, cancelando-se a suspensão de novos recebimentos e a condenação de devolução das importâncias então impugnadas. Esse é o meu voto, senhor presidente, senhores conselheiros. A palavra eminente do conselheiro Renato Pérez Costa. Senhor presidente, também cumprimento a eminente advogada pela defesa empreendida e inequivocamente nossa jurisprudência está solidificada no sentido da impropriedade da fixação de um percentual a título de taxa de administração ou nome que se lhe queira outorgar. Na medida em que a natureza jurídica de contratos como tais não permite que ganhos financeiros sejam oferidos por quem tem a responsabilidade de gerí-los. Decorre certamente se não integralmente em boa parte o fato de se estabelecer um percentual pela administração centralizada que a Funcamp exerce sobre todos os atos contratuais de gestão e convênios que incumbe a Unicamp desenvolver na área de Saúde. Isso certamente decorre dessa circunstância. Então, em tese a condenação de primeira instância se justifica perfeitamente. Ocorre que dois aspectos chamam a minha atenção e me conduzem a acompanhar excepcionalmente a proposta do senhor relator. Em primeiro lugar o fato de que segundo informado as despesas operacionais e administrativas decorrentes elas se adequaram ao valor percentual transferido. Então, é uma situação exclusivamente de fato constatável e constatada neste processo de que não há uma discrepância entre os 6% retidos e as despesas operacionais. Certamente não haverá uma coincidência de centavos porque isto não é inclusive exigível diante das circunstâncias mas há uma identificação possível e pertinente entre as despesas e o percentual. Em segundo o que me parece também digno de consideração o fato da administração ter alterado o critério de ressarcimento de despesas a partir das observações desse tribunal o que para mim indica situação que deva ser considerada e ponderada na decisão do caso em particular. Portanto com essas considerações eu acompanho o voto do senhor relator. Com a palavra eminente ao conselheiro auditor André por Zélio. Senhor presidente senhores conselheiros senhores procuradores do Ministério Público de Contas da PFE os demais presentes não me agrada muito essa ideia de ressarcimento de gastos no meu ponto de vista há necessidade de valores prefixados em metas prefixadas e depois a comprovação dos gastos os gastos efetivamente comprovados nas prestações de contas fica muito aberto esse negócio de ressarcir gastos então fica esse alerta aí e no meu ponto de vista não foram sanadas essas irregularidades mas excepcionalmente acompanho o voto do relator com a palavra em mente do conselheiro o senhor senhor presidente eu fiquei apenas com uma dúvida o eminente conselheiro Renato mais descosta ele esclareceu que haveria uma identidade se não em centavos pelo menos a grosso modo entre o percentual fixado de 6% e as despesas efetivamente em corridas porém como o procurador-geral do Ministério Público de Contas disse que não há nenhum demonstrativo contábil ou financeiro sequer mas haveria pelo menos uma demonstração de uma identidade ou sequer perdão conselho o senhor me informa essas informações decorrem do relatório e voto disponibilizado não me valho se não das informações e no relatório há essa informação de que as despesas são coincidentes portanto então acompanho o relatório eu faço minhas razões do conselheiro Renato sobre essa matéria com algumas pequenas alterações acho que eu tiraria esse excepcionalmente porque eu não acho que seja uma situação excepcional porque nós estamos num caso concretíssimo então amanhã ou depois aparece uma outra situação concretíssima então dá a impressão que nós estamos tratando de uma situação o excepcionalmente funciona contra nós e a segunda questão digamos que aquele percentual que a Unicamp reconhece hoje que o melhor caminho não é esse está adotando o outro digamos que se aproximasse um pouco menos ou mais nós estamos tratando eu eu separo bem de uma contratação com uma com uma entidade pública a Unicamp é uma entidade pública ela presta conta ao tribunal resistiu muito mas presta conta ao tribunal ela achava que não devia prestar conta porque era privada aquela coisa mas presta portanto é uma entidade diferenciada não é uma empresa que está aí no mercado buscando cujo objetivo fundamental seja o lucro a Unicamp não faz o que não quer dizer que ela não deva ganhar não deva estar equilibrada suas contas não estou propondo mas existem 300 entidades da administração pública que contratam cujo tratamento acaba sendo diferenciado de um tratamento que nós daríamos para uma empresa privada de cartão um banco etc então eu agrego a este essa questão que o conselheiro Renato colocou bem eu acompanho o seu relator e digo que não fico nem um pouco incomodado em acompanhar mesmo sendo fixado por um percentual na medida que é uma entidade pública uma entidade pública e que cujo objetivo dela não é buscar ganhar dinheiro e distribuir na bolsa de valores acompanhe o seu relator e discurso com a palavra em mim do conselheiro do Cássio Moraes também quero manifestar que no caso concreto considerando a informação do relatório e voto previamente encaminhado pelo conselheiro relator considerando que foram demonstrados os valores aproximados se referem a custos de atividades relacionados com objeto avançado no caso concreto também acompanho o conselheiro relator tem discussão? só queria acrescentar realmente a informação que o conselheiro Renato já tinha destacado que também houve uma mudança no convênio e também na forma de prestação de contas deixando claro nessas planilhas a apropriação de custos específicos e também que ao propor esse voto não levei em conta realmente o funcionamento do AMI de São João da Boa Vista que realmente eu confirmo aqui que o serviço e o trabalho é de muita qualidade o que foi comprovado na auditoria do próprio tribunal eles não gostaram muito de apresentar o quadro de funcionamento depois apresentaram mas observando isso vamos passar a votação em discussão não é uma discussão já houve discussão em votação aprovado agradeço a luz defensora e passa a palavra ao conselheiro Antônio Alcustadini o item 1 da pauta trata-se de recurso ordinário da associação dos amigos do projeto Guri e da secretaria da cultura do 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 estado é um trata-se de contrato de gestão firmado entre a secretaria e foi julgado irregular a prestação de contas eu conheço em preliminar no mérito assim como PFE e SDG vejo que é possível aceitar as razões de apelo minha posição se deve ao fato de que no repertório de jurisprudência se verifica que a prestação de contas similar a que ora se aprecia ocorrida em 2008 e 2011 tratadas respectivamente em outros processos não mereceram juízo desfavorável a sua aprovação dada a ausência de críticas quanto a aplicação de recurso transferido e a natureza do dispêndio assim tendo em vista que não houve registro e qualquer irregularidade envolvendo a realização de despesa que demandasse a restituição meu voto dá provimento recurso reforma a decisão considera regular o que não prejudica as recomendações que é feito a origem em discussão com a palavra do conselho do subestruto o dito por zero senhor presidente com todo respeito a própria secretaria da secretaria conveniente ela mesmo reprovou as contas da entidade e fez devolver mais de 2 milhões de reais eu acho que seria meio que contraditório a gente aprovar essas contas então eu votaria pela irregularidade uma irregularidade e do mesmo jeito sem propor suspensão a suspensão de recebimento de novos valores é com o voto em discussão não vota divergente vamos colher os votos eu tenho uma dúvida eu gostaria com a palavra do leito conselheira eu tenho uma dúvida eu gostaria de pedir informações ao conselheiro relator a própria essa informação prestada pelo conselheiro valdenir é que a própria secretaria rejeitou o parecer conclusivo é procedente conselheiro olha eu não sei se é mas se foi e fez devolver os dois agiram bem e devolveu eu não sei se é mas se foi me parece lógico que a secretaria fala olha tem uma diferença aqui devolve você devolveu e aí nós julgamos regular a conta a devolução foi antes do trânsito foi tudo devolvido digamos o seguinte digamos que foi tudo isso ele disse tem uma diferença de dois milhões aí o projeto guri fala apliquei mal está aqui os dois milhões e nós vamos rejeitar a conta considerando que o dinheiro foi devolvido antes do trânsito e julgado acompanho então o conselheiro relator em discussão não é discussão vamos colher os votos como vota o conselheiro substituto Sandro Vermon voto com o relator conselheiro Polizelli já expressou o voto divergente conselheiro Sidney Beraldo com o relator conselheira Cristiana de Castro de Moraes com o relator conselheiro Renato Patrins Costa com o relator e o relator com o relator aprovado conhecido vencido o nosso eminente conselheiro Guadalupe Polizelli nós continuamos com a palavra o nosso decano Antônio Rocha Cittadini para o item dois o item dois é recurso ordinário interposto pela FDE acórdão que julgou irregular concorrência pública termos aditivos execução contratual examinado o assunto SDG se manifestou acolhendo uma preliminar arguida de nulidade do julgamento o Ministério Público por sua vez certificou-se que o processo não foi selecionado em preliminar conheço quanto a questão prejudicial sobre mérito consiste na arguição da nulidade de inobservância dos princípios de contraditório e ampla defesa a respeito dos apontados feitos pela fiscalização acerca dos aditivos 1 e 2 e na execução contratual pude confirmar que os recorrente tem razão pois não houve a concessão do prazo para que os interessados se manifestassem meu voto dá provimento para fim de anular a decisão e retornar ao gabinete discussão e votação aprovada conselheiro Cristiano Cássio Moraes senhor presidente inicialmente a relata o item 3 trata-se de um recurso ordinário interposto pela universidade de São Paulo diante de decisão que considerou irregular um pregão e contrato formalizado entre hospital universitário da USP com ponto express logística limitada SDG pelo não provimento em preliminar o recurso está em termos dele eu conheço ele disse que se a votação conhecida no mérito a igreja segunda câmara considerou irregular a contratação em foco que visou a operacionalização e gerenciamento de suprimentos no hospital universitário da USP porque não ficou evidenciada a compatibilidade dos valores contratados com os valores praticados no mercado verifica-se que entre a cotação de preços inicial realizada em dezembro de 2009 e a quantia fixada no contrato firmada em julho de 2011 houve um acréscimo de 17% enquanto a inflação medida no período fica aproximadamente em 9% eu encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e feitas essas considerações eu acolho posicionamento da SDG e voto pelo não provimento do recurso ordinário em discussão em votação aprovado agora o item 4 eu examino um recurso ordinário interposto pela FAMESP Fundação para Desenvolvimento Médico e Hospitalar contra um acordo que julgou irregular pregão tanto a PFE quanto a SDG são pelo provimento do apelo em preliminar o recurso está em termos dele eu conheço no mérito também encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências entendo que as rações recursosais foram suficientes para afastar as falhas no presente caso eu observo que foi exigida apresentação de atestado que deveria possuir característica dos serviços a semelhança do artigo 30 inciso 2 da lei de licitações sendo uma reprodução do texto da lei o que pode ser aceito a isso somou realmente uma exigência que é a exigência de registro no programa de alimentação do trabalhador PAT como requisito de qualificação técnica entendo por ser a única falha remanescente ela pode ser excepcionalmente alcançada alçada ao campo das recomendações porque conforme se observa da ata de exceção houve a participação efetiva de cinco empresas no certame onde constata que houve três rodadas de lance mais a rodada de negociação e que a vencedora ofereceu uma proposta atingindo uma taxa de administração negativa de 2,95% nessas condições o meu voto vai ser pelo provimento do recurso ordinário em discussão em votação aprovado e agora por último na parte estadual relato item 5 exame ação de rescisão de julgado proposta contra o acordo da segunda câmara que julgou irregulares pregão presencial contrato e termos de aditamento celebrados entre a polícia militar do estado de São Paulo centro de suprimento manutenção de armamento e munição e a empresa Fund Rossi SA metalúrgica fina objetivando a aquisição de pares de algema de aço inoxidável SDG pelo não conhecimento da ação e PFE de modo de verdade pelo conhecimento e providência em preliminar embora preenchidos os pressupostos atinentes à legitimidade e à tempestividade da ação a ação não encontra fundamento em nenhum dos incisos do artigo 76 da nossa lei complementar lei 709 de 93 o autor pretende conferir em caráter recursal a sua petição a fim de rediscutir o mérito da decisão proferida pela segunda câmara nessas condições e acompanhando o SDG o meu voto vai ser pelo não conhecimento da ação de rescisão julgando o autor carecedor em discussão em votação aprovado ministro conselheiro Sidney Nacional Beraldo senhor presidente o item 6 e 7 nós já votamos é verdade com a palavra então ao relator senhor conselheiro auditor Samy Vormo senhor presidente relato o item 8 recursos ordinários interposto por Laíra Alberto Soares Manuel Jesus Gonçalves João Abucúter Neto ex-presidente e diretores da CDHU contra a corda da primeira câmara quem em 2014 decide julgar irregulares concorrência contrato e aditivos celebrados com S. Figueiredo construtora limitada para execução de obras e serviços de engenharia e projetos executivos para edificação de 75 unidades habitacionais fundamento da decisão condenatória foi exigência do edital de que a licitante deveria possuir em seu quadro permanente na data da apresentação da proposta somente profissionais de nível superior com experiência na execução de serviços bem como a fixação de único dia para visita técnica e imposição de que essa fosse realizada por profissional registrado no CREA foi dado vista regimental o MPC e SDG foi pelo conhecimento e não provimento dos apelos entendendo que as imposições de qualificação técnica dos licitantes acarretaram efetivamente a desclassificação de cinco proponentes ressalta ainda SDG que por ocasião do certame a jurisprudência da casa é no sentido de que os licitantes efetuassem a visita técnica obrigatória durante todo o tempo transcorrido entre a publicação do edital e a data fixada para a entrega dos envelopes portanto um dia contrariaria o entendimento dessa corte à época que a PFE foi pelo conhecimento e provimento preliminarmente conheço do recurso no mérito as razões indicam que os recursos comportam sim acolhimento de início é possível afastar impugnação relativa ao item editalício 12.13 considerando justificativas de que não existem profissionais equivalentes aos de nível superior que reconhecidos pelo CREA pudessem arcar com as responsabilidades inerentes ao objeto licitado assim apesar do artigo 30 parágrafo 1º inciso 1 da lei 8666 prever a possibilidade de que a licitante possui em seu quadro permanente outro profissional devidamente reconhecido pela entidade competente a redação dada a cláusula editalícia não frustrou o caráter competitivo da licitação nesse sentido trago aqui decisão proferida no processo TC 4001 702609 de relatoria do domínio de conselheiro Robson Marinho em sessão da segunda câmara de 2012 ainda nos autos de outro processo TC 24140 barra 02611 de relatoria do domínio de conselheiro Cisne Beraldo segunda câmara também afastou o tal impropriedade por entender que abre aspas muito embora a redação do dispositivo não reproduza ipsis literis a redação do inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 30 da lei de licitações também não desborda deste considerando o objeto licitado fecha aspas além disso inobstante cinco das empresas participantes terem sido inabilitadas por desatendimento a requisitos de qualificação profissional cumpre ressaltar que a condição nível superior não foi a causa determinante do ocorrido de igual modo embora a jurisprudência da corte não aceite fixação de data única para a vistoria e sua realização por técnico registrado no CREA no caso concreto 28 empresas acorreram ao certame assim restando demonstrada ampla competitividade as falhas podem ser relevadas a exemplos de decisões proferidas nos processos aqui cito três processos que tem como contratante a mesma CDHU ressalto ainda que a publicação do edital ocorreu em outubro daquele ano 2008 a visita técnica obrigatória somente em dezembro dois meses de diferença com a abertura das propostas em dezembro de 2008 conferiu seus licitantes de qualquer forma prazo razoável para a elaboração das suas propostas ademais percebe-se situação análoga nos autos do TC 1422 00614 também da CDHU decisão da primeira câmara de relatoria do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues abre aspas a realização de visita técnica obrigatória para o engenheiro civil mostra-se nesse caso adequada e até mesmo desejável uma vez que apenas profissionais devidamente habilitados serão capazes não apenas de compreender as orientações e formações fornecidas no decorrer da visita como também de eventualmente detectar falhas e perfeições e dificuldades nos projetos imperceptíveis ao leigo vale notar que o instrumento convocatório corretamente exigiu do engenheiro apenas a demonstração de mero credenciamento junto à interessada dispensando comprovação de vínculo empregatício ou contratual entre o profissional e a empresa exigência essa sim repudiada pela corte por fim há a notícia de que a CEDHU de qualquer forma reformulou seus instrumentos convocatórios para adoravante se adequar às normas de jurisprudência dessa casa portanto voto pelo provimento dos recursos ordinários com recomendação origem quanto à necessidade de rigorosa observância da lei 8666 e a jurisprudência da corte e discussão e votação aprovada agora o item 9 recurso ordinário da secretaria de estado de saúde contra acórdão da primeira câmara por meio do qual foi julgado irregular a prestação de contas de verbas repassadas em 2008 pela que recorrente a associação lá são francisco de assisto para execução de atividades de serviços de saúde no hospital regional porto primavera ministério público de contas entende que o apelo não merece provimento a contrário de pfec pelo provimento do recurso preliminamente conheço do recurso no mérito não há razões para modificar a decisão combatida e sou pela negativa de provimento ao recurso em discussão em votação aprovado Ministro Conselheiro do Instituto Oditor Vodenino Antônio Polizelli Sr. Presidente o item 10 o retiro de pauta Regimental Exame prévio de edital sessão municipal com a palavra Conselheiro Antônio Rocha Cittadini Exames prévios então comecemos pelos referendos solicito o referendo para impugnação de São Sebastião Atibaia Artur Nogueira São Roque Ubatuba Caçapava Campinas Mojimirim e Jacareí discussão votação representada ok agora o seguinte é uma representação formulada pela informática ele corta inglês Brasil Limitado deve ser que ele corta inglês espanhol contra itens do edital de concorrência ou imagino não sei ou alguém daqui pegou o nome tem como objetivo a contratação de empresa para centro de gestão integrada a matéria foi analisada e os órgãos da casa concluo pela parcial procedência da representação alguns pontos foram afastados outros permaneceram e eu acompanho especificamente os órgãos os órgãos da casa nos termos do voto e nos termos do relatório meu voto da procedência parcial e aos questionamentos que foram feitos pelo relator conforme a íntegra do voto parcial procedência portanto discussão e votação aprovada também também aqui no caso da representação de ali sadre el cadre que deve ser nosso colega de escola ou aquele era adinan adinan esse é o ali deve ser um primo dele ou filho se quiserem também é uma representação contra a contratação de pessoas de POA do município de POA aqui também os órgãos da casa falaram falaram pela procedência parcial do ponto suscitado na concessão de liminar e prejudicada a representação interposta então é procedência é procedência parcial da impugnação discussão e votação aprovada agora Cosmópolis também é uma representação contra irregularidades no empregão presencial de quito escolar aqui também os órgãos da casa apontaram algumas imperfeições e o meu voto da procedência parcial para retificar nos itens apontados e aos demais itens relacionados em discussão e votação aprovada a seguinte é talentec tecnologia impugnação contra a prefeitura de POA aqui não tem procedência parcial não aqui é total os órgãos da casa falaram pela procedência das impugnações e eu acompanho conforme a manifestação da casa em discussão e votação aprovada também essa daqui é de Santos é a impugnação de Guilherme Anselmo Pires Santos irregularidade é a seleção de uma organização social para a celebração de contrato de gestão do complexo hospitalar dos estivadores eu fiz é uma obra importante na baixada esse hospital é um hospital antigo pelo que sei e esteve há muito tempo desativado eu afasto quase todas praticamente todas as impugnações menos uma a que diz o respeito ao critério de execuibilidade devendo a prefeitura rever os preços de forma que sejam detalhados todos os custos envolvidos revendo assim a questão de propostas 95% da estimativa oficial em atendimento ao princípio da própria básico da licitação o meu voto portanto apenas nesse ponto que deve ser retificado os demais estão afastados discussão em votação aprovado agora é um pedido de reconsideração de PRM a mão de obra a impugnação de Itapetininga eu recebo em preliminar como agravo esse pedido em discussão votação aprovado quanto ao mérito acompanho MPC e SDG restando demonstrado que não assiste razão ao recorrente nego o provimento ao agravo em discussão e votação aprovado em mente conselheiro Renato Matins Costa peço referendo nos seguintes processos senhor presidente 10.484 10.624 representações quanto ao pregão presencial 53 2016 da prefeitura de Valinhos 10.694 10.733 10.778 representações quanto ao pregão presencial 30 2016 da prefeitura de Morro Agudo 10.809 representação quanto ao pregão presencial 25 2016 da prefeitura de Ibiúna e 10.819 representação quanto ao pregão presencial 141 2015 da prefeitura de Mauá discussão votação reverendada no TC 10.859 cuida-se de representação quanto ao pregão presencial 21 2016 da prefeitura de Sumaré proponho a vossas excelências o deferimento de eliminar e o processamento da matéria como exame prévio de edital discussão votação referendada duas comunicações de arquivamento já que revogados os correspondentes certames licitatórios TC 94 74 representação quanto ao pregão presencial 8 2016 da prefeitura de Brodowski e 10.093 representação quanto ao pregão presencial 22 2016 da prefeitura de Ibaté essa cor toma conhecimento decisões de mérito TC 9041 representação quanto ao pregão eletrônico 5 2016 da prefeitura de Bauru tendo por objeto fornecimento de vale alimentação e vale compra a instrução converge no sentido da procedência o meu voto acompanha devendo a prefeitura providenciar a retificação do edital a fim de estabelecer prazo razoável para que a adjudicatária assine o futuro contrato reavaliando nessa medida a redação do item 20.1 em função das demandas exigidas no instrumento no item 431 notadamente nos sub-itens apontados discussão e votação aprovada e o TC 9093 representação quanto ao pregão presencial 25 2016 da prefeitura de Pirassununga tem por objeto registro de preços de materiais de limpeza higiene e utensílios domésticos a instrução é pela procedência parcial o meu voto acompanha determinando a prefeitura que retifique o edital a fim de adequar o prazo para exigência de laudos do vencedor estabelecendo um intervalo razoável para tanto deixe de vedar a participação na disputa de empresas em recuperação judicial sendo possível a requisição de apresentação de certidão negativa ou positiva durante a fase de habilitação neste último caso com demonstração de existência de plano de recuperação já homologado e em vigor apto a comprovar a viabilidade econômico-financeira da licitante e por fim de pleno atendimento a lei complementar 123-2006 conforme a redação conferida após a edição da lei complementar 147-2014 é o voto discussão e votação aprovada conselheiro Cristiano Cássio Moraes senhor presidente senhores conselheiros eu trago uma representação formulada contra edital do pregão presidencial da prefeitura de Paulínia que o objetivo é prestação de serviço de monitoramento e fiscalização do tráfego de veículos nas vias do município em resumo a representante critica diversos aspectos do procedimento pelas razões expostas do relatório que encamiei previamente a vossas excelências além dos aspectos consignados pela representante existe justificada dúvida quanto ao cumprimento de decisão anterior dessa corte motivos pelo qual me leva a propor o recebimento da matéria como exame prévio de edital por determinação de suspensão do certame que tenha marcado abertura para amanhã às nove horas em discussão e votação aprovada agora eu trago para referendo desse plenário medidas preliminares que adotei nos representações contra pregões da concorrência da prefeitura municipal de Barueri concorrência da prefeitura municipal de Marília e pregão da prefeitura de Barretos submeto ao referendo em discussão votação referendada pregão da prefeitura de Fernando Prestes eu solicito o referendo para os atos anteriormente praticados e trago o conhecimento desse plenário a decisão de extinção do processo sem julgamento do mérito em virtude da comprovada revogação do certame em discussão votação referendada esse acordo com esse equipamento agora é mérito representação formulada contra edital da concorrência pública do tipo maior oferta da prefeitura municipal de Nuporanga que tem por objeto contratação de empresas especializadas para concessão de uso com contrapartida de imóvel no município denominada Nuporanga Glória Hotel ATJ MPC e SDG manifestaram pela procedência parcial da representação inicialmente eu submeto a referenda desse plenário os atos anteriormente praticados discussão votação aprovada e pelas razões expostas no relatório e voto que encaminhei previamente a vossa excelência considero parcialmente procedente de representação para fim de determinar a prefeitura a correção nos seguintes aspectos efetive a anunciada correção no item 10 patrimônio líquido modificando a denominação atribuída a avaliação empreendida exclua do edital qualquer disposição que implique na apresentação ou recolhimento antecipado de garantia proceda ao maior estudo no sentido de revisão das condições de concessão reveja as regras atinentes a qualificação técnica exigida e observe a lei municipal no que concerne ao prazo inicial da contratação é como voto em discussão em votação aprovada agora eu trago representação formulada quanto a edital de concorrência da prefeitura municipal de Itatiba que tem por objeto construção de duas pontes assessoria técnica sua chefia ministério público de contas todos opinaram no sentido da procedência da representação em preliminar eu submeto ao referendo desse plenário os atos praticados quanto ao mérito também caminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e considero procedente a representação devendo a prefeitura de Itatiba promover as seguintes alterações disponibilizar o projeto básico completo sanar contradição constante no edital relativamente aos parâmetros de preço máximo a serem adotados escudo do edital qualquer disposição que implique na apresentação o recolhimento antecipado de garantia para licitar é como voto em discussão e votação aprovada e por último na parte de exame prévio de edital eu trago um pedido de reconsideração interposto pela prefeitura municipal de Araçatuba contra a decisão desse plenário que em sessão de 6 de abril julgou parcialmente procedentes representações contra edital do pregão presencial objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo e também operação manutenção e monitoramento do aterro sanitário o ministério público de contas opinou no sentido do conhecimento do recurso e não provimento em preliminar recurso em termos dele conheço com sua votação conhecida no mérito encaminhei também previamente relatório e voto vossa excelência acompanho a posição do ministério público de contas e nego provimento ao pedido de reconsideração de discussão votação aprovada conselheiro cidil nacional verão trago para referendo desse plenário os tcs 10.519 10.684 10.704 10.754 10.756 65 10.773 10.814 16 que tratam de despacho por meio dos quais solicitei para exame cópia cópias dos editais do pregão presencial 1716 da prefeitura de Chapora cuja finalidade é registro de preço destinado à aquisição de insumos para diabéticos convite 0416 da câmara municipal de Bragança paulista cuja finalidade é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de auditoria e perícia em contabilidade pública e normas de direito financeiro pregão presencial 1716 da prefeitura municipal de Araraquara cuja finalidade é a aquisição da seção de licença de uso de software para gestão de pessoal pregão presencial 0616 serviço autônomo de água esgoto do município de Buritama cuja finalidade é registro de preço para aquisição de reagentes químicos pregão presencial 2816 da prefeitura municipal de Ferraz Vasconcelos cuja finalidade é a aquisição de uniformes escolares e pregão presencial 2416 da prefeitura municipal de socorro cuja finalidade é a prestação de serviços para a realização de evento denominado socorro rodeio festival 2016 para referendo senhor presidente exerção votação referendada comunico vossas excelências que declarei extinto sem julgamento de mérito processo 10.423 16 da prefeitura de Brotas em virtude da revogação do edital da tomada de preços 0816 essa corte toma conhecimento do equivalente para julgamento TC 7749 78 78 16 que tratam do edital do pregão 1516 da prefeitura de Bertioga que tem por finalidade registro de preço para aquisição de materiais de limpeza conforme relatório votos voto encaminhados considero com os órgãos técnicos do ministério público de contas parcialmente procedentes às impugnações devendo a administração para dar surgimento segmento ao certame corrigir o edital nos termos constantes no corpo do voto discussão votação aprovada para julgamento TC 78 77 1716 que trata do edital pregão 4216 da prefeitura de Santana do Parnaíba que tem por finalidade o registro de preço para aquisição de cestas básicas para distribuição a munícipes carentes relatório e voto já disponibilizados considero com os órgãos técnicos do ministério público de contas parcialmente procedentes às impugnações devendo a administração para dar seguimento ao certame direcionar a exigência de laudos ao vencedor do certame concedendo prazo razoável para sua obtenção e excluir a proibição a participação de empresas em recuperação judicial possibilitando a apresentação de certidão positiva nos termos do atual posicionamento desta corte é como voto discussão e votação aprovada para julgamento TC 8125 16 que trata do edital do pregão 0416 da prefeitura de Biritiba Mirim que tem por objeto a aquisição de kits escolares para atendimento dos alunos da rede municipal de ensino conforme relatório e voto disponibilizados considero procedentes às impugnações devendo a administração para dar seguimento ao certame corrigir o edital nos termos constantes no corpo do voto é como voto discussão votação aprovada para julgamento os TC 8292 852116 que tratam do edital do pregão 3716 da prefeitura de Itacoacetuba que tem por finalidade registro de preços para compra de material de limpeza relatório e votos já disponibilizados considero com os órgãos técnicos e o ministério público de contas parcialmente procedentes às impugnações devendo a administração para dar seguimento ao certame corrigir o edital nos termos constantes no corpo do voto é como voto em discussão em votação aprovado em exame TC 926116 que trata de agravo interposto contra despacho que indeferiu o pleito de recebimento da petição contra a chamada pública 0216 da prefeitura de São Carlos como exame prévio de edital em preliminar recursos em termos dele conheço no mérito não assiste razão ao recorrente a decisão hostilizada que indeferiu o pleito de suspensão liminar do certame a preço decorreu da verificação de que não houve flagrante ilegalidade ou indícios concretos de restrição à competitividade aptos a permitir a excepcional paralisação do trâmite do procedimento licitatório não tendo sido esse cenário alterado com as razões recursais apresentadas portanto nego o provimento ao recurso não obstante dada a relevância da matéria proponho que os autos tramitem nos termos do artigo 214 do regimento interno como representação a fim de subsidiar a análise do ajuste que vier a ser celebrado é como voto em discussão em votação aprovada o eminente conselheiro do instituto Samir Furman senhor presidente trago para referendo medidas de suspensão cautelar de certames realizados pelas prefeituras de Sumaré Registro Mogi das Cruzes Aspasia e Birigui em discussão votação referendada agora comunico arquivamente extinção de processo sem julgamento de mérito de certames realizados pelas prefeituras de Cajamar Ribeirão Preto e Cajamar e Ribeirão Preto tendo em vista sua revogação essa casa essa corta tem um conhecimento agora proponho suspensão de certame realizada pela prefeitura de São José dos Campos por conta de representação realizada pela por conta de representação relativa a certame que objetivou a contratação de empresas ou de consórcios para qualificados para prestação de serviços técnicos de engenharia arquitetura e sistemas rodoviários para elaboração de projetos executivos e as built e obras em discussão e votação aprovada agora mérito representação contra edital de pregão presencial para registro de preços com vistas do evento a aquisição de estação compacta de esgoto e reuso de fluentes sanitários de unidades escolares em atendimento a solicitação da Secretaria de Educação da Prefeitura de Bertioga o representante censura tanto a escolha da modalidade pregão quanto o registro de preços por considerar que os serviços não seriam comuns ainda se queixa do impedimento a participação de empresas em recuperação judicial bem como de consórcios e pessoas físicas foi suspenso pregão notificadas as partes apresentadas justificativas e ATJ sua chefia MPC e SDG convergiram pela procedência das críticas meu voto admissível a recusa de empresas reunidas em consórcio prerrogativo inserido na esfera de poder discricionário da administração procedente estudavia as demais impugnações portanto meu voto pela procedência parcial das impugnações determinamos a prefeitura de Bertioga devido a retificação do texto convocatório e sua republicação em discussão e votação aprovada agora por fim representação em fase edital de concorrência pública da prefeitura de Capivari relativa a certame tipo menor preço global para contratação de empresas especializadas em serviços coleta transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares foram em síntese apontadas as seguintes falhas recolhimento de garantia de participação em data anterior da sessão pública afronta a súmula 23 desse tribunal realização previsão de realização de visita técnica obrigatória sem justificativa adequada contradição entre redações de trechos do edital referentes ao critério de julgamento e ao regime de execução ausência de plano de coleta e de alimentos técnicos relativos ao projeto básico comprovação de regularidade perante a dívida ativa da União idade da frota limitada dois anos aglutinação ilegal de serviços distintos foi suspenso o pregão notificadas as partes ATJ e MPC e SDG convergindo pela procedência parcial da representação passo ao voto nenhuma objeção em relação a previsão de visita técnico obrigatória compatível com a natureza do serviço também nada objeto a exigência de prova de regularidade juntativa e ativa da União conformidade à lei por fim também nada objeto a reunião de serviços de coleta transporte e transporte de resíduos com alocação e manutenção de contentores de lixos contêineres providência razoável e amparada por justificativas de ordem técnica e econômica tampouco merece reparo a definição do regime de execução e medição por preços unitários não obstante tratar-se de licitação de menor valor global as previsões são distintas e compatíveis não sugerindo portanto qualquer contradição demais impugnações no entanto prosperam e meu voto portanto é pela procedência parcial das impugnações determinando-se a prefeitura a retificação correspondente discussão e votação aprovado com a palavra de todos o conselheiro Roderlin Antônio Polizelli Sr. Presidente trago para referendo sustação cautelar de concorrências públicas da prefeitura de Cajamar e de Hortolândia e também trago para conhecimento que declararei extinto os processos tendo em vista o cancelamento do sertão pelas prefeituras essa presidência essa corte toma conhecimento o item 3 tem representação representação formulada por Barros Pedrosa Empreiteira em fase do edital pregão 16 de 2016 pela prefeitura de Atibaia objetivando o registro de preços para instalação e remoção de redutores de velocidade com a devida sinalização a representante questionou que a realização de duas licitações com o comitante objetivando instalação de redutores de velocidade lombadas incluindo sinalização e apenas instalação de sinalização de trânsito a ausência de exigências de habilitação econômica financeira e a inadequação da modalidade pregão o MPC embora considere improcedente a representação opina pela anulação do certame em razão da inadequação do sistema de registro de preço passa a palavra ao ilustre com a palavra ele que procurador-geral do ministério público de contas pelo tempo regimental excelência chamou a atenção do ministério público de contas aqui o objeto que é a implantação remoção de redutores de velocidade que é um nome bonito dado pela prefeitura para lombadas e a implantação de sinalização vertical e horizontal referente a essas lombadas o que chamou a atenção do ministério público de contas é que foi o orçamento apresentado pela prefeitura de 21 milhões de reais para colocar lombadas em Atibaia um município de cerca de 130 mil habitantes em razão disso o procurador atuante no caso foi verificar pesquisas de preço e verificou que das oito empresas que foram contatadas só três apresentaram um orçamento relativo a efetiva implantação das lombadas que dava mais ou menos 16 milhões de reais para implantar 6 mil metros de lombadas normal e 6 mil metros de lombada do tipo travessia de pedestre aquela faixa elevada mas isso que eu digo porque 6 mil metros porque o ministério público preiteia aqui a anulação do certame porque a prefeitura adota aqui o sistema de registro de preços porque ela fala que serviços seriam imprevisíveis eventuais impossíveis de serem mensurados na opinião do ministério público não se trata de uma contratação nem futura nem incerta e o serviço de trânsito do município deveria apontar inicialmente já desde o primeiro momento aonde vão ser implantados todas essas lombadas de atibaia por isso que eu reforço aqui o pleito da anulação desse certame com a palavra o relator parabenizo o doutor procurador primeiramente eu trago para referenda a decisão que determinei a suspensão cautelar do edital no mérito acolho integralmente o opinativo do ministério público de contas realmente a adoção do sistema de registro de preços não faz sentido no caso em tela haja vista a necessidade de planejamento prévio para definir as intervenções a serem executadas voto pela improcedência de representação porém determino a anulação do certame em razão da inadequação do sistema de registro de preços nos termos expostos no voto em discussão e votação aprovada TC9981 da prefeitura de Mogi das Cruzes representação formulada por Convale Produtos e Alimentos Limitada o ministério público de contas considerou a representação procedente nesse mesmo sentido a SDG de início peço referendo da decisão que suspendeu o certame no mérito de fato as clausas impugnadas não estão em consonância com os recentes posicionamentos desse tribunal diante do exposto em curto razões eu voto pela procedência da representação devendo a origem corrigir o ato convocatório devendo o instrumento ser ajustado para que a exigência de amostras recaia apenas sobre o vencedor com um prazo razoável para a apresentação dos materiais e deixar de exigir o documento que configura compromisso de terceiro alheio à disputa como voto silêncio discussão de votação aprovada TC839016 representação formulada por Prourbi Bertioga contra o edital da concorrência 2016 da prefeitura de Bertioga para execução de obra de urbanização de praças a ATJ sua chefia ministério público de contas e a SDG consideraram necessárias retificações no que se refere à extensão das punições empresas em recuperação judicial e a disponibilização de todo o material referente ao edital as justificativas apresentadas pela prefeitura supriram alguns dos questionamentos apontados pelo exposto voto pela procedência parcial de representação devendo a origem corrigir o edital nos termos consignados no corpo do voto como sendo limitar a restrição em participar da licitação somente as empresas consideradas inidôneas e as apenadas com suspensão pela própria prefeitura de Bertioga facultar a participação de empresas de recuperação judicial que comprovem ter condições de executar o objeto por meio do plano de reestruturação homologada judicialmente e promover a disponibilização integral da documentação relativa ao certame principalmente no que se refere às informações técnicas como voto excelência em discussão em votação aprovado TC 1055316 embargos de declaração oposto pelo Ministério Público de Contas por meio do qual pretende a reforma da decisão disciplinar deliberada no processo 6955 que julgou procedente em parte a representação formulada contra o digital do pregão 38 de 2015 instaurado pela prefeitura de Itapecerica da Serra sinteticamente alegou que a referida decisão ao determinar a origem que atestasse para a separação da cota de até 50% do objeto contradiz a fundamentação do próprio objeto em preliminar com êxito dos embargos discussão votação conhecida no mérito compreendo ser aconselhável o acolhimento do pedido do Ministério Público de Contas como forma de evitar eventuais dúvidas acerca do decidido portanto voto pelo provimento dos embargos discussão e votação aprovada TC 983816 representação formulada por Mário Luiz Ribeiro Martins Júnior contra a digital de pregão eletrônico da prefeitura de Arujá que tem por objeto o registro de preço para aquisição de material de limpeza o representante questiona a vedação a participação de empresas suspensas de licitar contra a administração pública o Ministério Público de Contas se manifestou pela procedência da representação em preliminar de início peço referendo da decisão que suspendeu o certame no mérito essa corte entende que a punição de inidoneidade é extensiva a toda a administração ao passo que a suspensão deve ficar restrita ao órgão que puniu dessa forma voto pela procedência da representação oferecida devendo a prefeitura de Arujá corrigir o ato convocatório nos termos deste voto em discussão e votação aprovada cerrado do MPV digital passamos a ordem do dia da decisão municipal com a palavra o conselheiro antes de passar a palavra aos conselheiros relatarei três processos sobre minha competência exame em barro da declaração recebidos com uma grava interposto por Sasson que é o Serviço da Ciência e Saúde do município de Berão Preto contra o despacho da presidência que indeferiu liminarmente o recurso interposto pelo hora gravante sobre o fundamento da intempestividade nas razões da grava o recorrente alegre ter suscitado a prescrição intercorrente do processo em vista do decurso de cinco anos de sua atuação por essa razão evidenciado a ordem pública da matéria deveria ter sido enfrentado o recurso pelo pleno as folhas 153 e 156 o gabinete técnico da presidência manifestou-se pelo conhecimento do recurso como agravo dado o preenchimento material dos requisitos intrínsecos e do mérito pelo não provimento uma vez considerado o termo inicial como sendo o dia subsequente da publicação da oficial assim publicada a decisão 24 de 10 de 2015 o prazo final seria em 10 de 11 de 2015 tendo o peticionante protocolizado a peça recursal somente em 24 de 11 de 2015 é o relatório e preliminar preenchido os requisitos de legitimidade de legislação com êxito do agravo discussão e votação conhecida questão de ordem pública uma vez que a prescrição constitui matéria de ordem pública e portanto passível da análise a qualquer momento processual passo a fazê-lo sustenta recorrente sem baseamento jurídico ou legal a ocorrência de prescrição intercorrente da matéria eis que decorridos mais de 5 anos entre a atuação do processo e a aprovação da decisão recorrida a prescrição a favor da administração pública além de obedecer o prazo ordinário do artigo 205 do código civil de 10 anos nas hipóteses diversas de acertamento causado pelo erário dada a regra da imprescribilidade do artigo 37 parágrafo 5 da constituição da república no âmbito processual depende da ocorrência do transcurso temporal sem que tenha havido efetiva notificação do interessado visto que a ciência da parte constitui causa de interrupção de prescrição recomeçando do último ato do processo para interromper como diz o artigo 201 inciso 1º parágrafo único do código civil houve regular notificação obediência contraditório apresentação de defesa de documentos manifestação de jogos técnicos enfim houve o cumprimento de todos os procedimentos processuais e consequentemente o proferimento da sentença a hora questionada por esses fundamentos afasta a prescrição suscitada a questão de ordem pública levantada no mérito o recurso ordinário é intempestivo a direção recorrida foi publicada repito no dia 24 no 10 de 2015 o prazo final para o recurso se deu em 10 de 11 de 2015 15 dias antes do protocolo do apelo que ocorreu em 24 de 11 de 2015 por essas razões o voto pelo conhecimento do agravo e no mérito pelo não provimento em discussão em votação aprovado agora TC 964-2011 é Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista em exame agravo interposto pela Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista contra o debaixo dessa presidência que definiu eliminamento de recursos interposto pela agravante por fundamento de intempestividade nas razões de agravo a recorrente alega que por ser fundação privada o procurador não estava cadastrado como advogado da parte não teriam recebido publicação ao contrário do tempo recursal as folhas o gabinete interna da presidência manifestou-se pelo conhecimento do agravo por preenche os requisitos e pelo não provimento uma vez considerado o termo inicial como subsequente da publicação da publicação da área oficial em preliminar preenchido os requisitos de legitimidade e tempestade da educação com êxito do agravo em discussão e votação aprovado no mérito não assiste a razão agravante além da assinatura do termo de licença de notificação o agravante teve acesso ao processo durante toda a instrução tendo sido notificado pelo conselheiro relator e comparecido aos autos onde apresentou justificativa de documentos conforme conta as folhas 46, 47 e 63 e 70 além disso da sentença constaram todos os dados de identificação da entidade e seu patrono dessa forma tendo havido regular publicação da decisão da licença do estado não há que se falar em qualquer ofensa contraditória e isso que é o complemento da tramitação é o único que compete a parte do seu advogado por essa razão pelo conhecimento do agravo e no mérito pelo não provimento em discussão em votação aprovado relator conselheiro antônio corra estadino antes de passar para o eminente conselheiro Antônio Roque eu vou aqui relatar a prefeitura de São Carlos que é o item 11 1176 2007 trata-se de recurso de grande reposto para o prefeito de São Carlos do alto TC 1176 2007 os autos vieram concluídos para o prefeito de voto de simpato declaro-me todavia impedido para ser esse feito por essa razão devolvo os autos a minha interrelator para as providências senhor presidente tomo conhecimento do caso e vou buscar uma solução regimental e o mais rápido possível trarei para apreciação dos senhores conselheiros agradeço passa a palavra ao decano doutor Roque Stadini senhor presidente seus conselheiros item 14 da pauta recurso interposto pela prefeitura de Indaiatuba contratação decisão que julgou irregular a contratação em preliminar conheço no mérito como bem aduzido por STG exigências de talícia macular a contratação frontal contrariedade à súmula 23 nego provimento ao recurso e mantenha a decisão discussão e votação aprovada o item 15 recurso interposto pelo prefeito de Saltinho julgamento de representação irregularidade na compra direta de medicamentos em preliminar eu conheço essa votação conhecida no mérito a instrução restou demonstrado que a prefeitura realizou compras de medicamento durante os meses de janeiro e dezembro sem realização de procedimento licitatório portanto o voto está bem baseado meu voto é pelo desprovimento e mantendo a decisão discussão e votação aprovada 16 e 17 em conjunto são recursos interpostos pelo prefeito de Serquilho decisão que a contratação julgou irregular a contratação da prefeitura com a companhia brasileira de soluções e serviços serviços de administração cartão de alimentação essa coisa toda em preliminar eu conheço essa votação conhecida no mérito as razões recursos não consegue afastar as impropriedades valor contratado ultrapassou o limite da lei de licitação que serviu de fundamento para a dispensa acompanho a TJ e MPC e voto pelo não provimento mantendo a decisão em discussão em votação aprovada agora Valparaíso recurso contra a decisão que julgou irregular licitação aqui aqui é um pouco diferente eu conheço em preliminar no mérito a questão aqui se discute e refere a comprovação da contratação se deu por meio de empresário exclusivo o comando legal objetivou afastar a intervenção de intermediário ocorre que o intermediário é da banda então é ele mesmo se autocontratando portanto o meu voto dá provimento o recurso para fim de julgar regular o contrato e as demais questões a decisão de votação aprovada o item 19 recurso do ex-prefeito de Avaré acórdonda que julgou irregular contrato de licitação em preliminar eu conheço a votação conhecida em que pese o esforço alegada a legalidade do ato praticado não se mostra apta a desconstituir a decisão inexistiu circunstância repentina ou inesperada caracterizadora da extrema necessidade da imediata contratação o acordo atacado permanece e eu voto pelo não provimento mantendo a decisão discussão de votação aprovada uma palavra o relator conselheiro Renata Tres Costa item 20 embargos declaração e faz decisão que negou o provimento a recurso ordinário do GEPROM que recebeu repasses públicos da prefeitura de Matão no exercício de 2010 eu conheço e rejeito tendo em vista o caráter infringente da impetração e discussão e votação aprovada 21 recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares licitação contrato e termos prefeitura de Igaratá contratando uma clínica para prestação de serviços médicos recorrente ao ex-prefeito que foi multado em 500 o FESP a instrução é pelo não provimento eu conheço em preliminar e discussão e votação conhecido nenhum dos aspectos de mérito foi afastado porém atento ao princípio da proporcionalidade considerados os valores envolvidos eu proponho seja a penalidade atenuada reduzindo-se para 200 o FESP para isso eu dou provimento parcial voto que está em discussão em votação aprovado 22 recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares concorrência e contrato do SEMAI de Piracicaba execução de obras de construção de estação elevatória de esgoto a instrução é pelo não provimento conheço em preliminar conhecido há problemas no orçamento estimativo a exigência de atestados de capacitação acompanhados de CATE que acabou efetivamente responsável pelo alijamento de duas licitantes portanto com efeitos deletérios concretos eu com a instrução nego o provimento voto que está em discussão em votação aprovado 23 eu retiro de pauta com retorno ao gabinete seu presidente retirado de pauta com retorno ao gabinete item 23 24 recurso contra decisão que julgou irregulares termos aditivos aplicando multa ao responsável recorre a prefeitura de Aracatuba objeto capina manual e mecanizada capinação química limpeza de sarjeta limpeza mecanizada de boca de lobo a instrução é pelo não provimento conheço em preliminar conhecido aqui senhores conselheiros nós temos a seguinte situação dentro dentre os itens objeto de contratação esteve a capinação química ocorre que quando lançada a praça esse edital a Anvisa já havia proibido o uso de capinação química considerado considerados os danos ao meio ambiente a próprio pessoal que a realiza a prefeitura não foi atenta a esse aspecto mas teve que suspender a capinação química e contratar a gente da capinação manual para suprir as necessidades essa contratação se deu dentro dos limites de expansão do contrato ficou restrita aos 25% passíveis de acréscimo não agiu bem a prefeitura eu mantenho a irregularidade porém eu proponho o cancelamento da multa diante das circunstâncias de fato voto que está em discussão em votação aprovado 25 recursos contra a decisão que jogou irregulares as contas da prefeitura de Guarulhos a sustentação oral sustentação oral exercício de 2011 a razão básica que levou todos os órgãos opinantes a opinar pelo não provimento é a reincidência de problemas no quadro de pessoal esta é a síntese do relatório passo a palavra ao doutor Rafael doutor relator não poderia sintetizar mais realmente o problema é quadro de pessoal da câmara municipal de Guarulhos nas contas de 2011 foi rejeitado justamente porque o quadro da câmara municipal de Guarulhos tinha impressionantes 3.104 cargos comissionados para 511 efetivos a defesa vem agora e traz o argumento que desses 3.104 estariam providos somente 572 dos comissionados mas da mesma forma dos efetivos só estava provido 94 é a mesma proporção de 6 vezes mais comissionados do que efetivos no quadro de Guarulhos que é objeto de recomendação pelo tribunal de contas desde 2006 e a câmara municipal de Guarulhos não toma providências adequadas apesar de nós estarmos tratando aqui de 2011 realmente que teve o problema de 572 verso 94 a defesa também traz o argumento que estaria tomando providências para adequar o seu quadro eu gostaria de trazer um pouco de luz para essa situação aqui apesar de estamos tratando de 2011 realmente em 2014 houve uma redução do quadro de comissionados da câmara municipal de Guarulhos mas porque o ministério público estadual ajuizou a ação direta de inconscionalidade informado por esse tribunal de contas deste descalabro e diversas dessas leis que criaram cargos em comissões foram rejeitadas declaradas em conscionais em 27 de agosto de 2014 contudo a câmara municipal de Guarulhos em 18 de dezembro de 2014 tornou a criar mais 1.901 com cargos comissionados e eu fui informado recentemente pelo ministério público estadual que esses cargos 1.901 também foram declarados em constitucionais agora em abril de 2016 com efeitos ex-tunc então desde 2014 esses 1.900 cargos foram eliminados mas só para trazer luz como é que está a situação atual da câmara de Guarulhos com a palavra do seu relator conheço do recurso a votação conhecida encurtando razões no mérito o voto praticamente reproduz ou antecipa aquilo que foi aqui sustentado pelo eminente procurador-geral é realmente essa situação da prefeitura o recurso não comporta provimento e eu apenas agrego um dado informativo também sobre o futuro que hoje já é passado da câmara municipal de Guarulhos em 2014 ela adotou uma estratégia que aqui está se repetindo em várias outras câmaras municipais de tentar estabelecer uma proporcionalidade entre efetivos em comissão não com a diminuição dos cargos em comissão mas com o aumento dos cargos efetivos nego provimento discussão votação aprovada 26 recursos ordinários contra a decisão que julgou irregular prestação de contas de repasses públicos da prefeitura de São Vicente a Bahia de São Vicente e Aticlube no exercício 2009 recorre a Bahia de São Vicente por ser o comodoro acho que quando crescer eu vou querer ser comodoro é um negócio interessante comodoro e o ex-presidente então o comodoro não é o presidente tem um presidente e um comodoro confesso que eu não fui no dicionário para ver o que faz um comodoro e foi aplicado multa em função disso a instrução é no mérito pelo não provimento porém converge no sentido de que não sendo comprovado nenhum desvio de finalidade na utilização de valores seria possível a revisão das penas aplicadas conheço em preliminar discussão votação conhecida aqui se se otorgou a essa entidade o Bahia de São Vicente Ate Clube serviços fundamentalmente suscetíveis de avaliação pecuniária portanto suscetíveis a regime jurídico de contrato administrativo com licitação porém como bem anotou a instrução não se constatou que os serviços não foram realizados então eu mantenho a irregularidade no mérito porém afasto a penalidade imposta ao ex-presidente da entidade em discussão e votação aprovada 27 recurso ordinário quanto a decisão que julgou irregulares as contas de 2012 da Câmara Municipal de Várzea Paulista recorre o ex-presidente a instrução é pelo não provimento conheço em preliminar em discussão e votação conhecida as irregularidades se mantém nas despesas realizadas sob o regime de adiantamento não houve comprovação de sua pertinência com interesse público nem juntada de justificativas e a prestação de contas foi feita contra a própria lei municipal e em desatendimento aos princípios da lei 4.320 e a recomendações desta corte igualmente os gastos com combustíveis não foram bem justificados aqui senhores conselheiros na média cada veículo da Câmara teria rodado 179.2 km por dia útil do ano no município de Várzea Paulista também comprovada a utilização dos veículos da Câmara em finais de semana feriados utilização indevida portante até em lugares distanciados do município com a unanimidade das manifestações nego o provimento em discussão e votação aprovado 28 recurso ordinário contra a decisão que julgou regulares as contas da Câmara Municipal de Guaratinguetá de 2012 porém impôs multa ao responsável que é o recorrente o ex-presidente da edilidade a TJSDG pelo provimento o Ministério Público pelo não provimento conhece o preliminar em discussão e votação conhecida a multa foi imposta em função de um problema em uma licitação um pregão presencial efetivado pela Câmara porém eu penso que a matéria comporta reapreciação a ata da sessão pública desse pregão registrou que a única credenciada apresentou uma proposta inicial de 95.900 reais e que a atuação efetiva do pregoeiro resultou na diminuição do montante ofertado para 90 mil reais denotando o esforço da administração na obtenção da melhor proposta nesta esteira me parece que os argumentos recursosais apresentados no sentido de que a diferença entre a maior ou melhor que a diferença a maior entre o preço adjudicado e a média apurada na pesquisa de preços anterior ao certame licitatório foi apenas de 440 reais que pode claramente ser relevado em razão da sua modicidade animais o responsável ponderou não sem alguma razão que a repetição do procedimento licitatório poderia ser mostrar muito mais onerosa aos cofres públicos do que esses 440 reais eu dou provimento ao recurso e discussão e votação aprovada senhor presidente eu acompanho o seu relator e eu tenho uma posição clara que contra julgada regular não cabe multa se alguma coisa ser feita faz um apartado no apartado se instrui o processo e pode até multar mas a conta julgada regular não cabe multa é uma contradição em termos você diz que os atos foram regulares e multa a pessoa então eu acompanho vossa excelência mas eu tenho uma posição aliás conhecida não sei se majoritária ou minoritária mas que não cabe multa nesses casos eu disse que a sua votação aprovada item 29 recurso contra a decisão que julgou irregular prestação de contas de repasse da prefeitura de vargem grande paulista ao instituto sas no exercício 2012 sdg entende que se encontra presente defeito de construção válida do processo devendo ser decretada a nulidade da decisão eu conheço um preliminar e me ponho de acordo com o sdg já que não notificado responsável pela entidade acolho a preliminar de nulidade do provimento ao recurso e tem 30 ação de rescisão em face de decisão que negou provimento a recurso ordinário que julgou irregulares licitação e contrato aplicando multa recorre o diretor administrativo financeiro da informática de municípios associados IMA a instrução pelo decreto de carência do direito de ação e assim segue o meu voto já que o autor se volta exclusivamente a supressão da pena de multa não dando a sua postulação enquadramento em nenhum dos pressupostos estabelecidos em lei não conheço do pedido e discussão e votação aprovado ministro conselheiro Cristiano Carlos Moraes senhor presidente senhores conselheiros inicialmente relato o item 31 em exame o recurso ordinário interposto pela prefeitura municipal de Diadema postulando a reforma da decisão que julgou irregulares licitação e decorrente contrato o objeto do contrato foi fornecimento de material de laboratórios SDG manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso afastando-se porém a questão relacionada a exigência de autorização de funcionamento pela Anvisa em preliminar eu conheço dos recursos entre a sua votação conhecida no mérito de início assim como SDG entendo que pode ser afastada a questão atinente a exigência de apresentação de autorização para funcionamento expedido pela Anvisa como condição de habilitação por não ser o caso de incidência da súmula 14 mas devida para detender os termos do artigo 28 inciso 5 da lei 8666 não obstante remanescem falhas na licitação em análise refiro principalmente a falta de adequação dos valores contratados com os valores praticados no mercado nesse contexto e pelas razões expostas nos relatórios que encaminhei previamente eu acompanho o SDG e voto pelo não provimento do recurso ordinário afastando porém a questão da Anvisa discussão e votação aprovada agora eu relato o item 32 na sessão de 4 de maio esse plenário decidiu pelo desprovimento dos recursos ordinários interpostos pelo Instituto de Gestão de Projetos da Noroeste Paulista GEPROM e pelo senhor Marco Antônio Martins Baços contra a decisão que julgou irregular prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Reginópolis para a fim de execução do projeto Educação para o Futuro ocorre que chegando no meu gabinete deparei-me com o expediente TC 650 003 16 protocolado pelo GEPROM relembro que a entidade beneficiária havia requerido a retirada dos autos dos trabalhos o que foi deferido e com reinclusão automática eu devo consignar que o expediente não analisado foi protocolado em 2 de maio segunda-feira na unidade de Campinas logo não foram examinados porque embora protocolados tempestivamente só chegaram ao meu gabinete no dia 5 de maio após o julgamento da matéria nessas condições eu trago para apreciação desse plenário a uma proposta de anulação dessa decisão dessa decisão de 4 de maio em homenagem ao princípio do contraditório da ampla defesa e tão logo analisado o expediente a matéria retornará para o julgamento é o que eu proponho anulação da decisão e discussão levantação aprovada agora o item 33 é uma ação de revisão intentada pela legião mirim de Bauru representada pelo senhor Murilo Marta a Ielo na qualidade de diretor presidente da entidade em face da sentença proferida nos autos do TC 3601311 que julgou irregular prestação de contas termos de convênio de aditamento dele e correntes com determinação do poder público que abstivesse de repassar recursos à entidade em síntese a autora sustenta que não teve ciência da decisão revisenda vez que o extrato da decisão exarada em primeira instância não foi mencionado o nome do dirigente responsável pela legião mirim de Bauru a matéria constou do tribunal pleno sessão de 18 de maio último e após conhecimento preliminar da ação contra os requisitos de admissibilidade posta em discussão ainda em preliminar a arguição de nulidade seu julgamento foi adiado nos termos regimentais em virtude do pedido de vista do conselheiro substituto Alexandre Manir Figueiredo Sarkins no caso concreto conforme exposto por SDG o exame dos documentos do referido processo comporta a alegação da interessada uma vez que não custou do extrato da sentença publicada o nome do responsável legal registro inclusive que caso similar foi analisado por esse egrégio plenário em sessão de 29 de fevereiro de 2010 que eu cito jurisprudência no voto que encaminhei previamente nessas condições antes de ouvir atentamente o revisor na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a vossas excelências acompanhando o pronunciamento de SDG eu vou ratificar o voto que proferi no sentido de reconhecimento da nulidade arguída para fim de declarar nulo os atos relativos à decisão de primeira instância com retorno dos autos ao relator originário e discussão e votação a palavra do conselheiro do conselheiro liberal eu acompanho a relator eu peço a vista excelência vista eminente o conselheiro Rodenir por exemplo o item 34 eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete é regimental o item 35 trata-se de um pedido de reexame interposto pelo município de Queluz em face de parecer desfavorável a aprovação das contas de 2013 a rejeição dos demonstrativos se deu em face de superação do limite de gasto com o pessoal insuficiência do pagamento de precatórios judiciais e requisitórios de pequena monta além de inadequações apontadas na execução do serviço de treinamento básico e coleta disposição final de resíduos sólidos anulação de admissões de pessoal ausência de critérios mínimos para preenchimento de cargos em comissão comissionado em número excessivo em algumas secretarias e pagamento de hora isso toda a instrução até JMPC e SDG pelo não provimento em preliminar o recurso adequado dele a conheço no mérito a respeito das despesas com o pessoal assessoria técnica confirmou o índice de 54,16% mas ainda não houve correção dessa irregularidade na medida que nos três quadrimestres seguintes de 2014 o município manteve-se acima do limite quanto aos precatórios conforme anotado na instrução o saldo atualizado em 31 de dezembro de 2013 não teria sido pago de 20.419,15 reais teriam sido pagos somente 20.419,15 reais nas razões de recurso conforme documentos apresentados foi apresentado um comprovante de pagamento de 143.565,84 mas porém esses ainda são insuficientes a quitação completa dos precatórios do período as demais questões que alicerçaram a negativa da aprovação das contas não foram enfrentadas pelo recorrente desse modo meu voto é pelo improvimento do recurso em discussão e votação aprovada com a palavra ministro conselheiro Cidio Sanal Beraldo item 36 em exame embargos de declaração oposto pelo estúdio Paulinas construção e administração de estúdios SPL limitada contra acordo desse plenário que negou o provimento a recursos ordinários e manteve a decisão que julgou irregulares a concorrência o contrato celebrado entre a prefeitura municipal de Paulínia e a empresa mencionada objetivando a autógrafa de exploração por meio de concessão administrativa da prestação de serviço ao Estado por meio da disponibilização operação manutenção conservação precedida da execução de obra pública e infraestrutura cultural relatório e voto disponibilizados em preliminar a despeito de tempestivos e opostos por parte legítima os embargos não podem ser conhecidos isto porque a sessão de julgamento dos recursos ordinários transcorreu dentro da mais absoluta legalidade não existindo anulidade se suscitada pela embargante assim como não se arguiu nenhum dos vícios arrolados no artigo 66 da lei complementar 709 93 voto pelo não conhecimento dos embargos em apreço em discussão em votação aprovado 37 refere-se a recurso ordinário interposto por osmar felipe júnior prefeito contra a corda da primeira câmara que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados com amparo ao termo de parceria firmado entre a prefeitura do município de cunha e grupo de assistência à saúde da educação gaze objetivando a administração o gerenciamento do programa de saúde da família com aplicação de multa individual de 300 ufesp ao prefeito e a um dos diretores da beneficiária e determinação para expedição de ofício ao ministério público do estado a instrução é desfavorável relatório voto disponibilizados em preliminar pressupostos em termos votos pelo conhecimento em discussão e votação conhecida no mérito apesar das muitas irregularidades que fundamentaram o acordo guerreado o recorrente se prendeu tão somente às teses repetidas e desprovidas de provar capazes para justificar ou afastar os apontamentos feitos pela fiscalização permanecendo à afronta às normas de regência e aos princípios da transparência economicidade e do interesse público todavia intento plausível a redução da multa aplicada ante o exposto voto pelo procedimento parcial do recurso apenas para o fim de reduzir a multa para 160 ufesp mantendo-se os demais fundamentos da decisão hostilizada em discussão em votação aprovado item 38 trata-se de ação de revisão julgado proposta por Arlindo Eduardo Fantini ex-prefeito contra acordo desse plenário que confirmou a decisão exarada no TC 1847 0509 julgando irregular a prestação de contas dos recursos repassados em 2008 a prefeitura municipal de regente feijó a associação dos usuários do centro comunitário urbano de regente feijó as com condenando a entidade a devolução de recebido integral dos valores recebidos e suspendendo de novos recebimentos enquanto não regularizar a situação perante esse tribunal com aplicação de multa individual de mil fespes ao autor da presente ação e a então presidente da beneficiária a instrução é desfavorável relatório e voto disponibilizados em preliminar a ação não pode ser conhecida porque não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 73 da lei complementar estadual 709 93 embora os autos originários abriguem prestação de contas de repasse efetuados em 2008 e o autor tenha tomado no cargo de prefeito em 1º de janeiro de 2009 era de sua competência a exigência de apresentação da prestação de contas e sua respectiva análise inclusive com a adoção de medidas legais visando o ressarcimento dos cofres públicos hipótese que não se concretizou portanto acolho a manifestação da SDG e voto pelo não conhecimento da revisória devendo o autor ser julgado carecedor do direito de ação em discussão e votação aprovada o item 39 solicito a retirada de pauta com retorno automático é regimental item 40 em exame pedido de reconsideração interposto pelo ministério público de contas contra acórdão desse plenário que deliberou conhecer da consulta formulada a este tribunal de contas pelo prefeito municipal de Caragatatuba e no mérito respondê-la de acordo com o disposto na legislação então vigente alterada poucos dias depois da sessão plenária em que se apreciou a matéria a instrução é favorável relatório e voto disponibilizados em preliminar pressuposto em termos voto pelo conhecimento no mérito às alterações promovidas pela lei complementar 14714 da lei complementar 123 2006 diploma que naquela ocasião serviu de fundamento para a deliberação deste plenário sobre as questões formuladas aliada à relevância do assunto para a correta e efetiva implementação das regras esculpidas no capítulo que trata do acesso aos mercados pela microempresa e empresa de pequeno porte impõe o reexame da matéria e por consequência a atualização das respostas aos quesitos da presente consulta exceto a de número 1 cuja o enunciado aprovado pelos eminentes membros deste colegiado sem ressalvas deve ser mantido em sua integridade conforme agora reproduzo quesito número 1 pergunto dos artigos 42 e 45 da lei complementar 123 2006 gozam de auto aplicabilidade resposta a luz da orientação doutrinária jurisprudencial os benefícios contidos no artigo 42 a 45 são auto aplicáveis independente de sua regulamentação ou previsão do edital não obstante é recomendável que a matéria seja disciplinada no instrumento convocatório para orientar a operacionalização da concessão dos benefícios e padronizar os procedimentos evitando-se desse modo questionamentos por parte dos licitantes consoante o teor do voto em caminho a vossas excelências proponho as seguintes atualizações para os demais quesitos formulados quesito número 2 pergunta nos termos do artigo 47 da lei complementar 123 2006 o município legislando de modo a regulamentar e privilegiar o desenvolvimento local qual seria a definição de regional para esse tribunal de modo que não seja crivado de inconstitucionalidade esse novo diploma municipal resposta nas hipóteses de concessão dos benefícios tratados no inciso 1, 2 e 3 do artigo 48 da lei complementar 123 2006 é possível se estabelecer prioridade de contratação para as micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente até o limite de 10% do menor preço válido nos termos do disposto do parágrafo 3º do artigo 48 do referido diploma legal a área geográfica a ser considerada como regional deverá ser delimitada definida e justificada pela administração licitante em cada procedimento licitatório devendo ser comprovada no caso concreto a correlação entre o objeto licitado a área geográfica delimitada o tratamento diferenciado e simplificado as micro empresas e empresas de pequeno porte e o alcance do objeto previsto no artigo 47 da lei complementar 123 2006 revela-se de todo conveniente ainda que a administração institua e mantenha registro cadastral de fornecedores a fim de demonstrar antes da deflagração do certame a existência de pelo menos três micro empresas e empresas de pequeno porte situadas no local ou regionalmente aptas a atender ao objeto pré-definido em observância a condicionante tratada no inciso 2 do artigo 49 da lei complementar quesito número 3 o município realizando licitação licitação nos termos do artigo 48 ainda que implícito no instrumento convocatório poderia destinar a participação de micro empresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até 80 mil reais 3.2 exigir dos licitantes a subcontratação de micro empresa ou empresa de pequeno porte no percentual máximo do objeto a ser contratado de até 30% do total licitado 3.3 estabelecer cota de até 25% do objeto para a contratação de micro empresas e empresas de pequeno porte em certames para aquisição de bens e serviços natureza divisível resposta número 3 observadas as condicionantes do artigo 49 da lei complementar 1.2.3 2006 independentemente da existência de regulamentação local ou de previsão expressa no instrumento convocatório administração direta e indireta autárquica e funcional 3.1 deverá realizar procedimento licitatório destinado exclusivamente a participação de micro empresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até 80 mil observando que conforme decidido pela maioria do plenário deste tribunal no TC 5509 ponto 989 barra 15 traço 8 cada licitação diante de todo o pretendido pela administração apresenta-se como um item de contratação 3.2 poderá exigir dos licitantes a subcontratação de micro empresa empresa de pequeno porte em processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços devendo à administração estipular de forma justificada o percentual máximo de subcontratação admissível em cada contratação observado o disposto do artigo 72 da lei de licitações e vedada a subcontratação total do objeto 3.3 deverá estabelecer insertames para aquisição de bens de natureza divisível cota de até 25% do objeto para a contratação de micro empresas e empresas de pequeno porte poderá ainda ser estabelecida em todos estes casos prioridade de contratação para micro empresas e empresas de pequenos porte sediadas no local ou regionalmente até o limite de 10% do melhor preço válido devendo ser observada a orientação contida na resposta ao quesito 2 quesito número 4 pergunta o tratamento privilegiado a lei complementar 1.2.3 2006 dá as micro empresas e as empresas de pequeno porte é incompatível o tratamento privilegiado que a lei 1.2.3 da micro empresa e empresas de pequeno porte é incompatível com a lei 866 693 qual das leis prevalece resposta não há incompatibilidade entre o tratamento privilegiado conferido as micro empresas e empresas de pequeno porte pela lei complementar 1.2.3 2006 a lei de licitações e a lei de licitações devendo a administração observar o disposto do artigo 5º a da lei de licitações e contratos no sentido de que as normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido as micro as micro empresas e empresas de pequeno porte na forma da lei estas são as respostas senhor presidente aos quesitos dentro da nova lei aprovada com a palavra e o conselho do artigo do artigo do artigo legislativa. Cumprimento vossa excelência pela iniciativa e cumprimentar o eminente relator que superiormente encaminhou a solução compatibilizando a orientação anterior com as alterações legislativas. Apenas para esses registros, senhor presidente. Discussão e votação aprovada. Item 41 em apreciação pedido de reexame interposto por Paulo Sérgio Davi, prefeito contra acordo da segunda câmara, que emitiu parecer desfavorável a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista relativas ao exercício 2013, em razão de não ter sido integralmente paga a dívida de precatórios vencida no período. A instrução é desfavorável, relatório e voto disponibilizados em preliminar pressuposto em termos voto pelo conhecimento. Discussão e votação conhecida. No mérito, restou comprovado que o município já havia quitado todas as parcelas da dívida relativa a 2013, meses antes de sofrer o sequestro determinado pelo TJ de São Paulo em agosto de 2014, o que permite a conclusão de que, apesar de recolhidos intempestivamente as duas últimas parcelas, a despesa tinha sido empenhada e liquidada dentro do período fiscalizado, indicando que o gestor comprometer a recurso desse orçamento em atendimento ao princípio contábil da competência. Neste sentido, esta e as demais falhas não têm potencial para fulminar a integralidade das contas. Podem ser relevadas como recomendações à Prefeitura. Diante do exposto, voto pelo provimento do pedido de reexame para o fim de que outro parecer seja emitido, agora favorável à aprovação das contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo do voto. Em discussão, em votação, aprovado. A palavra em mente, conselheiro, auditor, Sambir Fulman. Sr. Presidente, peço por relatar conjuntamente os itens 42, 43 e 44. É regimental. Com exceção do item 43, que eu peço a retirada de pauta. É regimental. Então, itens 42 e 44, em ambos, acompanhando o órgão de texto, sou pelo conhecimento dos embargos de declaração das Prefeituras de Lençóis Paulistas e Banco do Brasil. Em discussão, votação conhecida. E, no mérito, eu os rejeito, seja porque não expõe contradição, obscuridade ou omissão, seja porque apenas pretendem discutir o mérito. Em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, o item 45, recursos ordinários é interposto contra o acordo da segunda Câmara, que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Jaú, relativas ao exercício de 2012. Aqui houve divergência em... senhor, só para... Ah, pediram ostentação oral. Ah, nesse? É. Via videoconferência. Então, peço desculpas da vossa silência e vou chamar o doutor José Eduardo Costa de Vides, que está nesse momento Boa tarde, com a comunidade do Jornal de Bauru. aqui o relator é o Conselho Subtitulado Samir Furman, item 45, TC 2195, 2012. Aqui é o recurso ordinário de Carlos Alberto Lampião de Gazin Magon, que é ex-presidente da Câmara de Jaú. Saúde, o eminente advogado. Passo a palavra ao relator para que faça o breve relatório. em seguida passarei a palavra ao doutor defensor para que faça regimentalmente sua defesa. Com a palavra eminente o conselheiro gerator Samir Furman. O julgamento pela irregularidade das contas da Câmara foi motivado pelas seguintes supostas falhas. Aumento de gás pessoal nos últimos 180 dias de mandato, desacertos dos processos de prestação de contas sobre regime de adiantamento, irregularidades no pregão 1 de 2012, pagamento de horas eixas acima do limite permitido e excessivo número de cargos em comissão. MPC e SDG divergiram. MPC pelo não provimento do recurso, MPC pelo não provimento, SDG pelo seu provimento. Passo a palavra ao Lúcio Defensor pelo tempo regimental. Boa tarde aos assentíssimos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a todos que acompanham a presente sessão. Primeiramente, gostaria de agradecer ao excelentíssimo relator e também ao presidente que deferiram a presente sustentação oral em completo respeito ao ordenamento jurídico nacional, notadamente ao novo Código de Processo Civil. Aproveito para parabenizar pela inovadora iniciativa de sustentação oral por videoconferência que maximiza o direito à ampla defesa. Sem mais delongas, e amparado pelo artigo 109 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, passo imediatamente as razões que motivaram o excelentíssimo ex-presidente da Câmara Municipal de Jaú a apresentar o recurso ordinário que está em análise. Razões estas que me trazem à presente sessão. Nobres conselheiros, peço encarecidamente que não mantenham a decisão proferida do bojo do TC 2195 barra 026 barra 2012, requerendo, se não reforma completa, ao menos o julgamento pela regularidade das contas ou ressalvas. Agindo dessa forma, vossas excelências praticarão justiça, no sentido mais nobre do termo, reconhecendo que o recorrente não gerou prejuízo ao erário, não comprometeu as contas da Câmara Municipal, tampouco do município, para o exercício seguinte, nem se utilizou de qualquer recurso para finalidades eleitoreiras. Com efeito, o recurso interposto logrou apontar que as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas não geraram prejuízo ao erário. Ademais, as irregularidades apontadas atualmente não ocorrem mais, inclusive e por influência do recorrente, que tem participado ativamente da aprovação de projetos que visam atender plenamente as recomendações desse Tribunal de Contas, haja vista que ainda é parlamentar municipal. Antes de me ater ao principal aspecto da presente sustentação, eu gostaria de fazer sucintas considerações sobre apontamentos que contribuíram à rejeição das contas do recorrente. Excelências, o controle interno da Câmara Municipal de Jaú era realizado em 2012 e por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, que exercia função sem remuneração extra. Atualmente, é exercido por servidor cujo cargo foi criado apenas para isso. Trata-se de um agente de controle interno. Um pleno apoio do recorrente à aprovação do projeto. Quanto ao reajuste dos subsídios dos agentes políticos por ato da mesa, salienta o recorrente que ele se limitou à inflação. Aliás, o recorrente não permitiu nem mesmo o aumento dos subsídios para a legislatura subsequente, o que ressalta a completa ausência de prejuízo ao erário ou ao interesse público lato senso. No que tange às três máquinas de café adquiridas, salienta o recorrente que no momento da aquisição a Câmara Municipal contava apenas com uma copeira que não conseguia suprir a necessidade de todos os servidores e vereadores da edilidade. Quanto às licitações e viagens, o recorrente salienta que sempre prezou pelo completo respeito à legislação. Notadamente, em relação à viagem que resultou na imposição do dever de devolução da importância de R$ 6.200 aos cofres, aos cofres públicos, o recorrente sustenta e comprova nos autos que o hotel escolhido obteve o menor custo-benefício entre os demais, considerando que o veículo da Câmara Municipal estava disponível para proceder aos deslocamentos necessários. Já versando sobre o ponto nodal dessa sustentação e do recurso, o recorrente suplica que a extrapolação de gastos com o pessoal nos últimos 180 dias do mandato na ordem de 0,04% seja analisada à luz da Rácio-Leges, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito, Excelências, houve no período aumento de vencimentos, comprometimento de orçamentos futuros e nem a inviabilização da gestão subsequente. Nesse sentido, a doutrina defende que a substituição dos ocupantes de cargos comissionados não configura aumento de despesa para os fins do parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A doutrina também defende que as nomeações para cargos em comissão quando a vacância ocorrer nos últimos 180 dias não seja considerada para fins do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é o que eu peço que vossas excelências acolham. Também, o doutrinador Regis Fernandes de Oliveira, ao versar sobre o assunto, ele sustenta que o importante que deflui da norma legal é que o governante haja com responsabilidade e jamais com o intuito eleitoreiro ou político de prejudicar o governante que tomara posse no mandato seguinte. Excelências, isso jamais ocorreu no exercício de 2012. Ademais, ao exonerar todos os assessores parlamentares no mês de dezembro, o recorrente praticou ato vinculado que lhe estava imposto pela Lei Complementar Municipal nº 410 de 2011. No período, também nomeou servidor para ocupar cargo de provimento efetivo, o primeiro advogado ocupante de cargo dessa natureza na Câmara Municipal, já que antes, os causídicos sempre ocuparam cargos de provimento em comissão. Excelências, o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já considerou excepcionalidades para relevar acréscimos como que está configurado no caso de análise, como no TC 001506-026-12 e no TC 001976-026-12. Ressalto, e já encerrando, que houve redução das despesas com o pessoal nos meses de setembro e outubro em relação ao mês de referência, que era junho, o que corrobora que o grande elemento ensejador da elevação de gastos dessa na presa foi a imposição legal de exoneração de todos os cargos de assessoria parlamentar no mês de dezembro, conforme ressaltado. Pelo exposto, o recorrente suplica a aprovação das suas contas relativas ao exercício de 2012, à medida que não infringiu a rácio-legis da Lei de Responsabilidade Fiscal, requerendo que as excepcionalidades que ensejaram o acréscimo de gastos na ordem de 0,04% sejam desconsideradas. No mais, reitera os pedidos constantes do recurso ordinário e, mais uma vez, parabeniza o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por este valioso avanço à celeridade e à eficiência processual e agradece ao excelentíssimo presidente pelo exemplo público de efetivação do novo Código de Processo Civil. Muito obrigado. Presidente, o defensor, devolvo a palavra ao Conselho Relator. Senhor presidente, já me encontro condições de proferir o voto? Preliminarmente conheço do recurso. Descrição e votação conhecido. De plano, os autos não foram instruídos com suficientes elementos de molde a comprovar que o aumento de despesas com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato, de ordem apenas de 0,04%, deu-se por ato voluntário e discricionário do responsável. Ao contrário, conforme informado pela fiscalização, houve no período, especialmente em dezembro, exoneração de servidores ocupantes de carro em comissão, nos termos previstos na Lei Complementar Municipal já citado, 410, e há que se ressaltar ainda o crescimento vegetativo da folha salarial, pagamento de 13º, pagamento de 13º salário, principalmente, que não foi contemplado, não contemplado nos atos que importam o aumento ilegal de despêndios. Razões ofertadas para justificar despesas com participação de vereadores e congressos também comportam acolhimento. O Legislativo comprova, mediante documentação que compõe os processos de adiantamentos, a modicidade do montante efetivamente utilizado por ocasião da participação de servidores e vereadores no Congresso Estadual de Municípios em São Vicente. De igual forma, conforme destacado por SDG, os desacertos que se atribuam ao pregão 1 daquele ano, 2012, e ao pagamento de horas extras acima do permitido, podem ser alçados ao campo das recomendações, até porque não houve prejuízo ao erário. Por outro lado, inobstante as razões recursais terem afastado a majoritária parcela dos apontamentos, remanesce a desproporcionalidade entre cargos e comissão em efetivos, havia 26 efetivos e em comissão 36, bem como situações de preenchimento de postos de trabalho, cujas atribuições não se coadunam com chefia, direção, assusturamento, ocorrência, aliás, sistematicamente criticada nas prestações de contas do Legislativo desde 2009. Somente ao final do exercício, conforme aponta o ilustre defensor, é que o número de cargos providos em comissão, baixou de 36 para 13, apresentou-se inferior ao total de efetivos, 20, em face, tão somente, da exoneração de 22 assessores parlamentares, por força da lei complementar, que dispõe sobre a obrigatoriedade da mesa diretora expedir ato de desligamento de servidores no dia 15 de dezembro do último ano de cada legislatura. Portanto, o meu voto acolhe manifestação do Ministério Público de Contas e nega provimento ao recurso ordinário pela irregularidade, excluindo-se apenas dos fundamentos do venerando acordo, os apontamentos atinentes aos gastos pessoais nos últimos 180 dias de mandato, as prestações de contas de despesas processadas em adiantamento e ao pregão 1 de 2012. O voto está em discussão. Não vem discussão. Em votação. Aprovado. Agradeço o ilustre doutor José Eduardo Costa de Vides. Vamos passar o seguinte da pauta. Item 46 ainda. 46, vossa excelência. Já foi? Ah, é. Rodemir. Doutor Rodemir Prozéle. Item 46, é o recurso ordinário interposto pelo município de São Bernardo do Campo em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas do Instituto Cultural e Educacional Fazendo o Bem, referente ao exercício de 2012, decorrente de convênio que objetivou a ampliação da jornada escolar dos estudantes, do ensino fundamental e da rede municipal de ensino. Segundo a decisão recorrida, não foram estabelecidas metas a serem atingidas, etapas e fases de execução, tampouco comprovada vantajosidade do ajuste, além da falta de justificativa para pagamento do salário dos educadores acima da média do mercado. da MPC pelo desprovimento do apelo em preliminar recurso em termos dele conheço. Inicialmente, quero destacar o relatório da fiscalização que em visita realizada em uma das unidades educacionais atesta que não houve desvio ou malversação de recursos. As atividades envolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses e que são atendidos cerca de 1.670 alunos por mês. Importante também frisar que não houve pagamento de taxa de administração. No que tange a questão salarial, eu entendo que pode ser afastada, pois não é possível afirmar que se trataria de um salário acima da média de mercado. Ao contrário, considero que o valor de R$ 22,68 por hora de trabalho para o educador no total de 80 horas por mês é razoável e não se mostra incompatível com o praticado pelo mercado. Por essas razões, voto pelo provimento do recurso para fim de julgar regulares as contas prestadas pela entidade, quitando-se os responsáveis. Discussão e votação aprovada. Item 47, peça retirada de pauta. É regimental. Item 48 a 50, em conjunto, senhor presidente. É regimental. Todos são recursos ordinários. 48 foi interposto pelo ex-prefeito do município de Jaú contra acordo que julgou irregulares a licitação e o contrato formado com a empresa Lineasso Construtora de Comércio para a construção de escola e aplicou multa ao recorrente. 49 foi interposto pelo ex-prefeito Barueri contra acordo que julgou irregular as licitações, o contrato e o termo aditivo firmado entre a Prefeitura e a empresa multimédia equipamentos hospitalares para fornecimento e a instalação de equipamentos para hemodiálise e impôs multa ao recorrente. O 50, interposto pela Prefeitura Municipal de Salto e seu ex-prefeito contra acordo que julgou irregular às licitações, o contrato e dois termos de aditamentos firmados com a empresa Auto Ônibus Nardelli para a prestação de serviços de transporte intermunicipal de estudantes do município. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Em discussão, votação conhecida. No mérito, as razões recursais não conseguiram alterar o panorama processual, assim sendo, o provimento a todos os recursos. Em discussão, votação aprovada. 51 e 52 estão em conjunto, Sr. Presidente. É regimental. Também são recursos ordinários. 51 foi interposto pelo GEPROM e pela Prefeitura de Reginópolis pela decisão que julgou irregular a prestação de contas em 2012 e condenou o Instituto da Restituição das Covas Municipais à quantia de R$ 33.953,00, suspendendo de novos recebimentos com aplicação de multa ao prefeito à época. O juiz da irregularidade foi motivado pela ausência de planejamento na consecução da parceria pelo pagamento de taxa de administração, dentre outras. A MPC opinou pelo desprovimento. 52 foi interposto pelo ex-prefeito de São José dos Campos contra a corda que julgou irregulares o pregão e o contrato versando sobre fornecimento de medicamentos. A TJ, Chefia e SDG pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Eles que são a votação conhecida. Aqui também as razões recursosais não se revecem de argumentos capazes de alterar o juízo de primeiro grau, remanescendo os vícios apontados. Voto pelo não provimento dos recursos. Discussão e votação aprovada. O 53 chegou aqui agora nas minhas mãos um requerimento protocolado hoje às 10 horas e 39 minutos pedindo para retirar de pauta. Ele não explica porquê, mas é para atenção ao princípio da ampla defesa, retirar de pauta com reinclusão automática. É regimental, retirar de pauta. Revisão automática. O 54, a ação de revisão proposta pela Câmara Municipal de Marília, pretendendo desconstituir a decisão proferida por ex-plenário que manteve a irregularidade das contas do Legislativo do exercício de 2011. O Ministério Público de Contas e SDG se manifestaram pelo não conhecimento da ação. Preliminarmente, a ação preenche os requisitos de legitimidade e tempestividade. No entanto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 73 da Lei Complementar 709-93 que autorizam a revisão das contas e a desconstituição da coisa julgada. O documento ofertado pela origem não altera a situação do julgado, tendo exposto o voto pelo não conhecimento da ação, julgando a Câmara carecedora do direito invocado. Discussão? E votação? Aprovado. Encerrada a pauta, pergunto ao Inútil do Ministério Público de Contas se deseja a vista específica da pauta. Não, Excelência, não há interesse em vista específica dos itens que constaram da pauta de hoje. Pergunto aos senhores os conselhos e deixo de fazer outra palavra. Não havendo estância errada a sessão, boa tarde. Inútil do Ministério